Declaro aberta a 47ª reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle com a presença do Excelentíssimo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Flávio Dino. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença do Ministro Flávio Dino, que prontamente se prontificou a comparecer a esta comissão. Já fica o convite, já está aqui compondo a mesa. A presente reunião ocorre em atendimento aos requerimentos convite número 308 de 23 do deputado Evair Melo, 330 de 23 do deputado Nicolas Ferreira e 340 de 23 do deputado Júnior Amaral, para prestar esclarecimento sobre os assuntos abaixo enumerados. Primeiro, acerca da exclusão das imagens de câmaras de segurança do Ministério da Justiça e Segurança Pública em 8 de janeiro. É o requerimento do deputado Evair, número 308. Esclarecimento sobre a suposta interferência na Polícia Federal, requerimento 330. E esclarecimento sobre cortes orçamentários para 2024 em ações de prevenção de enfrentamento da criminalidade. Vou pedir um pouco de silêncio aqui no recinto, por favor. Prevenção de enfrentamento da criminalidade e de desenvolvimento de políticas de segurança pública, requerimento 340. Então, já na mesa, o ministro e também o Sr. Andrei, diretor-geral da PRF. Da PRF. Da PRF, perdão. Da PRF. O diretor da PRF também está aqui, doutora. E o Alianz Vaz. Sim. Está bem descomprimentado. Diretor Fernando da PRF. Bom, eu gostaria de, inicialmente, agradecer a presença do ministro. Deixo registrado que o ministro está aqui na condição de convidado. Foi feito um acordo nessa comissão para que o pedido, a convocação, fosse transformada em convite. Agradeço aos deputados Rubens Pereira Júnior, José Nildo, ao líder Zé Guimarães, por todo o esforço feito, à equipe do ministério também, por todo o esforço feito para que o ministro comparecesse hoje aqui, ministro. Nós sabemos que o ministro não compareceu ontem à Comissão de Segurança Pública. E isso faz com que fique ainda mais, ressalte ainda mais a importância, né, aqui hoje, do papel de cada um de nós aqui presentes, porque o objetivo aqui é que os deputados tenham espaço para falar, ministro, para fazer as suas perguntas, e que o ministro tenha também espaço para fazer os seus esclarecimentos. Eu ressalto aqui que fui a primeira mulher eleita para presidir a Comissão de Constituição e Justiça e também esta Comissão de Fiscalização e Controle. E tenho colocado na condução dos trabalhos sempre uma exigência de que a gente mantenha um clima de civilidade, de respeito. O artigo 73, inciso 12 do nosso regimento, ele determina que todas as autoridades sejam tratadas com respeito, assim como os parlamentares sejam tratados com respeito. que não haja injúrias, né? Então, eu quero lembrar aos colegas aqui presentes. Vamos exercer o nosso papel fundamental de fiscalizar. O ministro sabe, ministro, como um homem experiente que é, inclusive senador, mas hoje licenciado como senador, ministro, que os deputados da oposição não vão jogar flores no ministro, evidentemente, mas também não vão tirar pedras. O que a gente quer aqui é que os deputados da oposição façam o seu papel livremente. E nós vamos evitar palavras, xingamentos, mas os senhores têm a palavra garantida para perguntarem tudo o que quiserem. E o ministro está aqui para responder. É convite, portanto, ninguém fica atrelado estritamente aos termos dos requerimentos. E o ministro vai responder, se ele não quiser responder alguma coisa, ele não responde, ele é livre também para não responder. Vamos ter três horas de reunião. Eu peço o máximo de boa vontade e, principalmente, quero dizer que não aceitarei interrupção nas falas. Todos terão liberdade para falar sem serem interrompidos. E peço a boa vontade dos colegas para que a gente possa conduzir essa sessão, como ela tem sido conduzida. Vou passar a palavra ao líder do governo, Zé Guimarães, e imediatamente vou passar ao ministro, lembrando que, após a... eu vou ler as regras, só passar antes para o líder Zé Guimarães. Senhora presidenta, ministro, Flávio Dino, de mais... aumentar o som aqui um pouquinho. E mais parlamentares, companheiros e companheiras, é para registrar, ministro, toda a boa vontade e o diálogo que tivemos ontem envolvendo a presidenta desta comissão, deputada Bia Cris, o nosso líder Evair, que conversamos bastante. E eu penso que a decisão do ministro Flávio Dino de Vira, esta comissão, primeiro, presidenta, o respeito sempre que vossa excelência teve para com o ministro. Isso pesa muito nesses momentos de diálogo e de discussão. E segundo, ministro, exaltar a tua participação aqui nesta comissão. É um debate importante, não se trata de querer impedir a palavra de ninguém, mas... E vossa excelência foi muito correta ontem comigo, quando disse que, no caso da presidenta Bia, reconhecer que sempre ela o tratou com respeito. E, portanto, eu queria só, ministro, fazer registro e desejar boa audiência, presidenta. E eu não posso ficar o tempo todo, até pelas minhas missões hoje, que temos votações muito relevantes, mas a minha palavra, em nome do governo, é desejar uma boa discussão, uma boa conversa e um bom debate sobre as questões de segurança. Parabéns, presidente, parabéns. Obrigada. Obrigado, Lida. Eu vou passar agora os esclarecimentos, deputada Adriana, sobre o funcionamento da reunião, que é fruto de um acordo feito nessa comissão. O tempo reservado ao ministro para prestar os seus esclarecimentos será de 20 minutos, não podendo ser aparteado. Após a exposição do ministro, será concedida a palavra aos autores do requerimento, cinco minutos para cada. E o ministro terá cinco minutos também para a resposta. E será permitida a réplica e tréplica de um minuto cada. Em seguida, será concedida a palavra aos parlamentares inscritos pelo aplicativo InfoLeg por três minutos. E após a manifestação de cada parlamentar, o ministro terá igualmente três minutos, e depois um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica. A gente tem feito individualmente. Mas, se a gente perceber que pode ser bloco para permitir que mais deputados falem. Após três parlamentares inscritos pelo InfoLeg usarem a palavra, será concedida a palavra a um líder, desde que inscrito pelo sistema, o e-mail SDR, e obedecido a ordem de inscrição. Os líderes poderão acumular o tempo destinado à comunicação de liderança e o tempo de três minutos destinados aos oradores, para tanto deverão aguardar a ordem da lista do InfoLeg. Após a manifestação de cada líder, também o ministro terá três minutos para a resposta, não cabendo réplica e tréplica após a fala dos líderes. A inscrição para o debate está aberta a partir das nove horas, exclusivamente pelo aplicativo InfoLeg. E, importante aqui, será encerrada após o término da fala inicial do ministro. Portanto, se alguém ainda não se inscreveu, ainda pode fazê-lo. Os parlamentares membros da comissão terão preferência no uso da palavra, e os não-membros poderão falar, desde que inscritos pelo InfoLeg, e usarão a palavra após esgotar da lista dos membros, pelo prazo de dois minutos. As inscrições para a liderança, tanto de líderes quanto vice-líderes, e divisões serão encaminhadas pelo e-mail SDR de liderança para o e-mail SDR da comissão, já a partir das nove horas. Passo, então, sem maiores delongas, a palavra ao ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor Flávio Dino. Pois não, deputado Eder Mauro. Obrigado, senhora presidente. Apenas por uma questão de... Eu vejo que o tempo do ministro são três horas. Nós temos só de inscrito 35 deputados, 38 agora. O ministro vai falar por 20 minutos, logo o tempo também fica reduzido. Eu vejo que não nós vamos ter nem oportunidade de falar, porque das últimas vezes que a gente tem participado, quando o ministro tem vindo, já que não esteve ontem na Segurança Pública, é de que ele vai falar, na primeira fala de uma oposição que se contrapõe a ele, ele vai levantar e vai embora. Deputado Eder, isso não irá acontecer hoje aqui. Nós temos esperança que não vai acontecer, porque nós temos lá... Eu vou aguardar, senhor. O que eu peço aos deputados é que simplesmente mantenham o decoro. E, dessa forma, mesmo, vocês podem falar o que quiserem, arguir e perguntar. Mas eu vou passar imediatamente ao ministro, senão nós realmente... Deputado, pois não. Na sua fala inicial, presidente Bia, a senhora sabe por quem eu tenho muito respeito, a praxe na CFC é de muita civilidade, muito debate político, e nós assumimos o compromisso que ministro convocado seria convidado e seria um convite aceito. Por isso que o ministro Flávio Dino está aqui. Só diviso de um ponto de vossa excelência. Vossa excelência falou que o tema é livre, mas o regimento interno da Casa e a Constituição Federal fala que o convite ou a convocação é para assunto previamente determinado. Só para poder concluir. Inicialmente, a gente dizia que não é livre para evitar novos convites e novas convocações. O que aconteceu na próxima? Já teve reunião que o ministro Flávio Dino veio e, na reunião imediatamente subsequente, teve um novo convite aprovado. Sobre o mesmo assunto. Sendo assim, já que não há uma preclusão, não há um impedimento de que se repitam, o que eu peço à vossa excelência é que a gente cumpra o regimento interno no espírito do artigo 219, que diz que o assunto tem que ser previamente determinado. É apenas essa... Deputado, pois não. O nosso entendimento aqui, pelo regimento, é que, no caso de convocação, é que o tema é estrito. Mas vamos tocar a reunião e nós não vamos impedir que nenhum deputado fale sobre algum outro tema que não seja do requerimento e o ministro vai responder se quiser. Então, passo a palavra agora ao ministro Flávio Dino e nós vamos fazer, então, em blocos a pergunta, se não realmente menos deputados poderão usar da palavra. Minhas saudações à ilustre presidenta, assim como aos membros e demais parlamentares que aqui estão. É uma alegria, mais uma vez, retornar a esta casa. E, senhora presidente, é claro que, como defensor do princípio da legalidade, vou me manter fiel àquilo que a Constituição determina, no artigo 50, àquilo que o artigo 256 do regimento interno e à questão de ordem nº 18-2023, questão de ordem decidida pelo presidente Arthur Lira. O presidente Arthur Lira, se referindo tanto à convocação como convite de ministro de Estado, diz que eu só posso estar aqui para prestar informações inerentes às minhas atribuições e as comissões terão de observar o limite de suas competências regimentalmente definidas. Então, é claro que eu vou apenas tratar dos temas que foram objeto do gentil convite dessa comissão. E, claro, espero, como a senhora mencionou, que haja o atendimento, como foi na vez pretérita, ao regimento, sobretudo no que se refere ao chamado decoro, inerente ao bom debate parlamentar. Então, assim, procedendo, senhora presidenta, eu vou me referir especificamente aos requerimentos, um a um, e respondê-los. Em seguida, é claro que estou à disposição para questionamento sobre os requerimentos. O primeiro requerimento, que foi a mim endereçado, trata sobre a apuração de práticas abusivas das big techs. E, entre parênteses, está especialmente Google. E eu trago o esclarecimento que, em relação a esta empresa, foi instaurado um processo administrativo da Secretaria Nacional do Consumidor, com base na Lei 8.078, de 90, e essa lei dispõe quanto à proibição da chamada publicidade enganosa ou publicidade cifrada. Não é verdadeiro que houve uma determinação para que a empresa Google retirasse conteúdos do ar. Na verdade, a determinação constante de medida cautelar é que... A determinação contida em medida cautelar, em processo administrativo ainda e tramitação, foi no sentido de que a empresa Google indicasse que se tratava de propaganda. Porque isso, as senhoras e senhores sabem, que, quando os senhores leem uma publicidade, por exemplo, no Twitter, vem lá assinalado, conteúdo patrocinado. Isso é uma exigência do Código de Defesa do Consumidor, que, infelizmente, a empresa Google não estava cumprindo. Informa a essa comissão que a medida cautelar, exarada pela Secretaria Nacional do Consumidor, foi plenamente atendida pela empresa Google, ou seja, eles cumpriram a determinação do Ministério da Justiça, e, com isso, o processo ainda tramita, com contraditória e ampla defesa, mas não há nenhuma dúvida quanto à competência do Ministério da Justiça para tratar desta temática. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento trata sobre supostos cortes orçamentários para 2024. Eu lembro que o orçamento de 2024 ainda não foi votado, e, portanto, não é possível aquilatar se haverá ou não redução em relação a um item fundamental, que são as emendas parlamentares. As senhoras e os senhores ainda não apresentaram emendas parlamentares. Então, é claro que, após a apresentação das emendas parlamentares, é que será possível dispor sobre redução ou não da proposta orçamentária de 2024, que será votada por este Congresso Nacional. Ora, o que nós fizemos, então? Como não há ainda o prazo de emendas ao orçamento de 2024, nós fizemos uma comparação sem levar em conta às emendas parlamentares. E aí, o que nós temos? Não há redução. É falso que haja redução. Eu vou ler os números apenas para demonstrar que esse suposto corte inexifte. Especificamente em relação à segurança pública, o orçamento de 2022, no governo pretérito, expurgando as emendas parlamentares, foi da ordem de R$ 4,391 bilhões. Em 2023, já no nosso governo, esse orçamento é de R$ 5,170 bilhões. E a proposta orçamentária que nós elaboramos é exatamente nesse valor, R$ 5,170 bilhões. Ou seja, não há redução. Pelo contrário, se nós compararmos em relação ao ano de 2022, no governo passado, há um incremento de 17% nos recursos da segurança pública. Na Polícia Rodoviária Federal, o orçamento era de R$ 855 milhões e, nesse ano, passou para R$ 937 milhões. E, para o próximo ano, R$ 937 milhões. Polícia Federal, no governo passado, R$ 1,320 bilhões. Esse ano, R$ 1,609 bilhões. Proposta orçamentária para 2024, R$ 1,609 bilhões. Então, realmente, eu não sei, e eu imagino, eu tentei entender o que o autor do requerimento havia desejado dizer, aparentemente, ele comparou ações que compõem um conjunto de dotações orçamentárias. E, claro, que há variação entre as ações. O que você pode aquilatar e deve aquilatar para aferir-se à redução é o conjunto daquela função do orçamento. E, portanto, respondendo ao segundo requerimento, na proposta orçamentária de 2024, elaborada pelo nosso Ministério, não há, em absoluto, redução de R$ 700 milhões, que eu não sei de onde tiraram esse número. E espero que, inclusive, senhora presidenta, quando houver as emendas, e já que essa Casa tem revelado tanta preocupação com a segurança pública, ao ponto de eu ter dezenas de requerimentos, é claro que desejo e convido e peço aos senhores parlamentares e as senhoras parlamentares que façam emendas ao orçamento que permita até ampliar essa proposta orçamentária, mas afirmando em absoluto que não há essa redução que o requerimento afirma. Em terceiro lugar, e já caminho para a conclusão, porque há distrito a Constituição, o regimento e a questão de ordem do presidente Lira, respondo exclusivamente os requerimentos, há um requerimento sobre imagem do GSI. Evidentemente, eu não posso responder um requerimento sobre outro ministério, porque isso seria inconstitucional. Isso violaria o regimento, o GSI, como todas as senhoras e senhores sabem, não é vinculado ao Ministério da Justiça, assim como não é vinculado à Polícia Legislativa, da Câmara do Senado, assim como não é vinculado à Polícia do Supremo Tribunal Federal. Então, há aqui uma longa digressão sobre o GSI, sobre câmeras do GSI, e, obviamente, isso é impossível de ser respondido. Há um outro requerimento sobre as câmeras, aí sim, do Ministério da Justiça. Esse assunto já foi exaustivamente debatido na CPI, que houve, mista, já foi debatida no Poder Judiciário, alguns parlamentares entraram com o mandado de segurança no STJ, a liminar foi negada, ou seja, o Poder Judiciário confirmou o nosso procedimento, e deriva da compreensão de como funciona o contrato, inclusive do Senado, da Câmara, do GDF, do Supremo. Não há guarda eterna de imagens. Por quê? Porque seria impossível. As câmeras do Ministério da Justiça obedecem a dois tipos de tecnologia. Há câmeras que gravam o tempo inteiro, que são as câmeras externas, e há câmeras que só gravam de acordo com o movimento nos corredores. O 8 de janeiro foi domingo, e não havia ninguém no Ministério da Justiça, não havia lá infiltrados, conspiradores, nada desse tipo. E, portanto, em razão da tecnologia, a imensa maioria das câmeras sequer foram acionadas. Após o 8 de fevereiro, o 8 de janeiro, a Polícia Federal foi lá e recolheu as imagens relevantes para o inquérito policial. E quem fez esse juízo? Foi o ministro? Não. Foi um funcionário do Ministério da Justiça? Não. Foi um delegado da Polícia Federal, independente, cujo nome sequer sei, que recolheu essas imagens e levou ao inquérito policial. Ora, portanto, quando, oito meses depois, nós recebemos o requerimento, e essas imagens estavam em um inquérito policial, em razão do artigo 20 do Código de Processo Penal, eu não poderia entregar essas imagens sem a autorização da autoridade que preside o inquérito, que não sou eu. O relator do inquérito é que preside o inquérito à luz do Código de Processo Penal. E nós fizemos exatamente isso. Nós dirigimos ao relator, o relator autorizou, e aí o delegado que preside o inquérito entregou todas as imagens à CPI, onde elas se encontram até hoje. menos, obviamente, as imagens das câmeras que não foram acionadas, porque a tecnologia exige movimento para que elas sejam acionadas, e aquelas que a Polícia Federal considerou descartáveis, porque não tinham movimento, não tinha ninguém. E todas as câmeras externas, da frente, do lado direito, do lado esquerdo, do fundo do Ministério, todas foram entregues à CPI. Câmeras da entrada do prédio que foram entregues à CPI, são centenas de horas de gravação, não sei exatamente o exame que foi feito, alguns parlamentares se insurgiram contra isso, impetraram o mandato de segurança no STJ, o que, obviamente, é legítimo, e eliminar foi da gada. Então, o Poder Judiciário confirmou a justeza e a legalidade do procedimento administrativo que nós adotamos. Finalmente, o último requerimento, versa sobre interferência na Polícia Federal. Não houve, exatamente, a apresentação de fatos que ensejassem essa suposta análise de interferência. O que houve? Duas frases. E aí, nós entramos mais no terreno da interpretação de texto do que na questão jurídica. Na posse do nosso colega parlamentar André Fufuca, eu cheguei até ele e tratei de um projeto que há e foi assinado em comum do Ministério da Justiça com o Ministério do Esporte sobre segurança nos estádios. Esse projeto foi assinado recentemente pelo presidente da CBF com o ministro André Fufuca e por mim mesmo. E aí, eu falei ao deputado André Fufuca e disse, deputado, nós temos uma parceria a fazer. E ele perguntou qual? Eu expliquei. Aí, eu disse a seguinte frase, eu tenho a polícia, você tem o dinheiro. Aí, é mais no terreno da interpretação de texto. É claro que eu não sou eu pessoa física. É claro que eu me refiro ao ministério, obviamente. assim como quando um parlamentar fala o meu mandato, ele não está dizendo que é proprietário do mandato. Assim como um professor diz assim, a minha cadeira na universidade, ele não está dizendo que ele é proprietário da cadeira. Ele está dizendo que ele exerce aquela função. E, obviamente, foi esse o sentido. E o acordo é legítimo, e o acordo é bom para o país, o acordo foi assinado, e o acordo está sendo implementado. Portanto, não há, em relação a isso, qualquer interferência. E, finalmente, em relação a esse requerimento, a segunda frase é assim, entre aspas, essa Polícia Federal, hoje, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. de novo, nós estamos no terreno da interpretação de texto. O que está dito aqui, prezados colegas parlamentares, é que, que é a sua causa, significa dizer que é a mesma causa sua. Apenas o que eu disse, é que a causa do Brasil é a causa do presidente Lula, é a causa da Polícia Federal. E estranho seria se não fosse assim. estranho seria se o presidente da República não zelasse pela causa do Brasil. Estranho seria se a Polícia Federal não cuidasse da causa do Brasil. É isso que está dito aqui. E, obviamente, não é possível por uma frase mal interpretada deduzir que há interferência. Há uma notícia de que eu mandei à Polícia Federal, está dito no requerimento, uma decisão do ministro Toffoli sobre irregularidades que, sob a ótica dele, foram perpetradas numa cooperação jurídica internacional. De fato, eu o fiz, mas o fiz não foi por interferência na Polícia Federal. Eu o fiz porque o ministro Toffoli determinou, ou seja, nós cumprimos a ordem judicial. Estranho seria se eu não cumprisse a ordem judicial. E há, em conclusão, a notícia que eu acionei à Polícia Federal para investigar um jornalista, que, no caso, é o senhor Alexandre Garcia. Esse caso é o mais simples de todos, porque quem reconheceu que a informação era falsa foi o próprio Alexandre Garcia, que se retratou da sua afirmação de que a inundação no Rio Grande do Sul derivava de barragens do PT. Ele disse isso. A AGU acionou e ele leu no ar uma retratação reconhecendo que havia faltado com a verdade. Então, evidentemente, diante deste caso, é claro que não é um ato indevido meu, na medida em que o próprio cidadão, o jornalista, por quem eu tenho respeito, reconheceu que, abre aspas, o jornalista dizendo, a operação das três usinas hidrelétricas do Rio Grande do Sul, citadas pelo comentarista Alexandre Garcia, não contribuíram ou agravaram a tragédia que atingiu a região serrana e do vale do Rio Itacoari. As represas em questão foram instaladas após concessão regular pela União, resultante de licitação conduzida pela Agência Nacional de Energia Elétrica no ano 2000. Quem era presidente da República no ano 2000 era o querido, respeitável e venerável Fernando Henrique Cardoso. Então, o Alexandre Garcia reconhece que faltou com a verdade e se retratou. Então, realmente, não houve qualquer irregularidade em relação a esse procedimento. Então, senhora presidenta, esses são os requerimentos objeto da pauta desse convite e em relação a esses requerimentos eu estou à disposição para prestar os esclarecimentos. Obrigada. Passo então, obrigada ministro, declaro encerradas as inscrições. Passo então a palavra ao deputado Júnior Amaral, autor de um dos requerimentos. Por cinco minutos, deputado. Presidente, bom dia, bom dia a demais colegas, ministro. Eu preciso ser sincero, ministro, que eu gostaria de usar todo e mais um pouco do meu tempo para expressar a minha indignação com relação à postura do senhor da ausência na comissão de ontem, a ausência anterior também na mesma comissão, a comissão de segurança pública, comissão que eu também faço parte. mas a gente está aqui para fazer os questionamentos inerentes ao trabalho do senhor e nós cumprindo a nossa função de fiscalizadores. A gente não pode, apesar disso, abrir mão de manifestar, ainda que de maneira resumida. É muito lamentável a postura do senhor, não apenas se limitando à ausência, mas às justificativas apresentadas. É ofensivo. Não apenas como parlamentar que sou aqui nessa casa, agora pelo segundo mandato, mas também para ser policial ou militar, porque eu tenho porte de arma e eu jamais a utilizei de maneira irresponsável, jamais coloquei qualquer pessoa em risco, a não ser nos casos previstos em lei de excludente de licitude. E isso alcança os policiais, não só militares, como eu, de todo o Brasil, mas todos os agentes de segurança. É como se nós fôssemos irresponsáveis, colocássemos as pessoas, ainda mais autoridades, em risco. Isso não é uma verdade. E a outra motivação em relação à solicitação do senhor para que seja feita uma convocação no plenário da casa, dizendo que o senhor recebe muitas convocações de comissão. Será que não é pela própria postura do senhor? Será que não é pelos resultados dos ministérios, mas talvez acima disso a postura belicosa do senhor mesmo? O senhor é capaz de fazer o mea culpa acerca disso? Então fica só para reflexão. Sobre o requerimento, em relação aos investimentos, foi eu que fiz. E, dentre vários quesitos, lá na ponta da linha, que eu como policial militar observo e me preocupo, não só neste mandato, pelo contrário, desde o primeiro dia do governo anterior, está um dos temas que menos é tratado por este governo, que é a saúde mental dos policiais. Nós temos, entre os policiais, entre a profissão policial e a independente de ser militar, civil, federal, índices de suicídio, que a gente tem até dificuldade de encontrar esses dados, mas que são bem evidentes, quando a gente faz a consulta por Estado, que está acima de qualquer outra profissão, por mais estressante que seja. E a gente percebe que este governo trata isso com desprezo. E eu me preocupo com os policiais na ponta da linha, não apenas pelos índices de homicídios, em que são vítimas, como este ano já são 138 policiais mortos em serviço ou em razão dele, só neste ano. mas também me preocupo com o auto-extermínio, que é uma situação extremamente dramática, que alcança muito além da própria família do policial, mas a família policial militar como um todo. Causa desmotivação, causa indignação, por diversos fatores. E nós, enquanto representantes, precisamos dar a devida resposta e tratar com seriedade esse tema. E eu fiz uma consulta ao Ministério do Senhor sobre o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública e a resposta que eu tive é que, inclusive, esse programa não tem sequer um gerente, algo que é necessário dentro dos programas do Ministério da Segurança Pública. Então, eu queria ouvir do senhor, resumidamente, qual é a atenção que tem sido dada do seu Ministério para com essa pauta, se o senhor tem dados acerca disso. e eu volto a fazer a pergunta que fiz o senhor no último convite que o senhor recebeu, esteve presente no caso lá na Comissão de Segurança Pública, que é sobre os homicídios, aí não mais relacionado à questão do policial como vítima, mas como um todo. O senhor disse em diversos tweets afirmando que a violência aumentaria com a política de armas do governo Bolsonaro, o senhor afirmou isso diversas vezes, e tem o direito de errar e errou. O senhor até já argumentou que isso se refere à pandemia, por exemplo, mas o último governo do PT, o último ano do governo do PT, 2016, 61 mil homicídios, 2022, já não tinha mais crime de pandemia, algum 40 mil, redução de um quarto dos homicídios. Qual o compromisso do senhor com a redução em cima deste índice de 2022? Ministro, é cinco minutos para as suas ponderações. Em primeiro lugar, evidentemente, senhora presidenta, eu não vou responder aqui sobre assuntos da Comissão de Segurança Pública em respeito ao regimento. As razões pelas quais eu não compareci estão escritas e entregues ao presidente da casa. A ausência é um direito. Se o senhor é policial, como eu acredito que seja, o senhor com certeza conhece isto, que nenhum réu é obrigado a comparecer para prestar depoimento. E eu nunca fui e não sou réu. então, se há justificativa, ela é apresentada ao presidente da casa. Foi assim que eu fiz. Quem disse, recomendou que eu não fosse, o senhor diz que é policial militar, foi um tenente coronel da Polícia Militar e um policial federal. Ambos fizeram uma análise de risco, que eu creio que o senhor sabe o que é, e concluíram que aqui, sob a presidência da deputada Bia Kicis, não havia risco. Lá havia. isso está escrito, entregue ao presidente Arthur Lira para a deliberação dele. E este não é assunto... Deixa o ministro falar, deputado. Deixa o ministro falar. Não, 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 não. Presidente, já começou o presidente. Deputado. Presidente. Deputado, é da irmão. Presidente. Deputado. Deputado, deixa o ministro falar. Deputado. 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 Presidente. Deputado, deixa o ministro, deixa o ministro falar. Deixa o ministro falar. É para bagunçar a reunião, senhora presidente? Presidente. Deputado Bia. Com gentileza. Deputado Bia. Deputado. Deputado Bia. Corta os microfones, deputado Bia. Deputado, por favor. Silencie os microfones, deputado Bia. Silencie os microfones, deputado Bia. Deixa o ministro terminar de falar. Depois o deputado Júnior vai fazer a réplica dele, por favor. Por gentileza, deixa o ministro terminar. Ministro, por favor, pode continuar. Presidente, vamos tentar garantir o respeito e a ordem aqui na comissão. É bom ele falar. É interessante. Deixa ele falar. Deixa o ministro falar. Isso. Então, isso deriva do quê? De falas anteriores, que inclusive estão transcritas no ofício ao deputado presidente da casa. E eu creio que o senhor leu e eu creio que o senhor entendeu a razão do risco. Não, não entendi. Que há, inclusive, parlamentares que aludem expressamente ao uso de armas e etc. Então, eu lamento, mas, assim são os fatos, e realmente eu não fui, e enquanto permanecer essa prática, não irei à igreja, à comissão de segurança, dessa casa, porque tenho motivos para não ir. Voltando aos temas, de fato, o senhor tem inteira razão quanto à prioridade do tema da saúde mental. O senhor vê que é uma necessidade, de fato. E nós estamos cuidando disso, tanto é que a lei é de janeiro deste ano. A lei que o senhor alude, que alterou a 13.675, é de janeiro deste ano. E nós estamos implementando-a. como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, cujo diretor também aqui está, implementaram programas de saúde mental neste ano, porque nós temos essa preocupação. E nós estamos com os estados, há coisa de um mês atrás, mais ou menos, nós fizemos uma reunião com todos os gestores de programas de saúde mental dos estados, porque nós trabalhamos em coordenação federativa com os estados e apresentamos o nosso programa de saúde mental, que não é objeto do seu requerimento, seu requerimento não trata disso, mas eu tenho o maior prazer de receber o senhor, como já recebi praticamente toda a Comissão de Segurança lá no Ministério, e eu mostro ao senhor o que foi mostrado aos estados. Bem, resumidamente, é um programa baseado em parceria com as universidades, ou seja, nós contratamos as universidades, estamos contratando-as, conveniando-as, para, mediante transferência de recursos, as universidades fazerem a implementação, universidades federais, fazerem a implementação do programa de saúde mental para os policiais. O seu requerimento versa sobre corte de recursos. De fato, não há corte de recursos, muito menos nessa ação, ao contrário, essa é uma ação que não existia, porque a lei é de janeiro, saúde mental, e, bom, a lei está publicada no Diário Oficial da União, janeiro desse ano. E, como o programa é de janeiro, ele está em implementação, e, por isso mesmo, evidentemente, a dotação para o próximo ano será maior do que a dotação relativa a esse ano. Um minuto para a réplica, deputado. Ministro. Ministro. Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública foi instituído por meio da Lei 13.675 de 11 de junho de 2018. Nós estamos em 2023. O que o senhor pode ter feito foi alterações, substituições, mas esse é um programa já anterior. E nem é do governo Bolsonaro, é do governo Temer. Então, o que a gente precisa é de compromissos concretos e, inclusive, a pergunta que fiz é limitada aí. Porque, por exemplo, da ausência de um diretor, um gestor, um gerente deste programa. Isso é a resposta do ofício do Ministério do Senhor, resposta do requerimento de informação. E eu repito e insisto sobre os homicídios no Brasil, ano de 2022, 40 mil, aproximadamente. A partir das estratégias do seu Ministério, que eu tenho certeza que trabalha com metas. Qual a meta do seu Ministério para reduzir homicídios abaixo desse índice? Obrigado. Ministro, um minuto. Deputado, se o senhor consultar os dados, que eu sugiro que o senhor faça, o senhor vai verificar que a taxa de homicídios neste ano está caindo em relação ao ano passado. É claro que nós não fechamos ainda o ano, obviamente. Mas eu sugiro ao senhor que consulte as estatísticas publicadas pelo Monitor da Violência do G1, publicadas pelo Sinesp, publicadas pelas Secretarias e Estados de Segurança, e o senhor vai ver que a taxa de homicídios no Brasil está caindo. E, portanto, a sua pergunta... O ano não fechou, né, Mico? O ano não fechou, né? Não, por isso que eu usei o gerúndio. Está caindo. Pois não. Ministro, pode concluir, ministro. Por favor, pode concluir. Pode concluir, ministro. É por isso que eu usei o gerúndio. Está caindo. Nós estamos com o ano em curso. Quando chegar no próximo ano, é claro, lá para janeiro, fevereiro, a gente vai ter a estatística concluída e eu, com o maior prazer, volto aqui para debater sobre isso. Volta mesmo. Obrigada. Então, a taxa é declinante. De modo que, em resumo, a sua perquerição, eu informo que não há corte de orçamento para 2024 e eu espero que o senhor consulte os dados. A taxa de homicídios é declinante. E o programa de saúde mental foi instituído como tal e aperfeiçoado pela lei 14.531 de 2023. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Nós vamos... Obrigada. Agora, nós vamos passar a palavra ao segundo requerente, o deputado Nicolas, que falará por cinco minutos como requerente e vai usar três minutos do tempo de liderança da oposição. Deputado Nicolas. Eu estou achando estranho que alguns parlamentares questionem que o ministro fale. Deputado, por gentileza, deputado, se a gente for ficar aqui interrompendo, a gente não vai avançar. Deputado, nós não vamos conseguir avançar. São muitos deputados inscritos. Eu quero dar o máximo de oportunidade aos deputados para falar. Deputado Nicolas. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui. Senhor ministro Favudino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo e, obviamente, nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa ou deveria significar o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei que são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui leviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o senhor opositor político. Diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado, entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim, ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que, inclusive, teve ameaças de matar a sua família. Pelo que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime. Nenhum risco a eles. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e, de fato, quem errou tem que ser punido, mas um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá as suas declarações, por exemplo, no Twitter, uma mídia que o senhor gosta de falar, e gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção no senhor. Eu vi a verdade, deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo, porque o ministro está incomodado com alguma coisa. Se puder parar meu tempo, por gentileza. interrompe o tempo um minutinho. O ministro está dizendo aqui que está fugindo da pauta. Eu já expliquei aqui como que eu conduzo essa comissão. Só um minuto. O deputado é livre para falar o que quiser e o ministro responde o que quiser. Deputado, eu não vou agora passar a palavra para... Pois não, deputado. Com base no parágrafo terceiro do artigo 220. É o regimento, é o regimento, presidente, eu vou ler literalmente o que está escrito. o ministro de estado somente poderá ser aparteado e interpelado sobre o assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação. O ministro, quando fala que não responderá ou não responderia a uma questão que não cabe ao exame da comissão, ele está defendendo o regimento. É só não responder. Esse questionamento... Só não respondeu, hein? Esse... Questão de ordem eu tenho prazo regimental, presidente. Pois não, deputado. Esse questionamento já foi apresentado inúmeras vezes e eu considero, presidente, que a sua responsabilidade e eu acompanhei a sua presidência na comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Vossa Excelência, inúmeras vezes, quando o parlamentar intervia sobre um tema distinto do que estava previsto na pauta de discussão, Vossa Excelência, corretamente interrompia o parlamentar e alertava que o regimento obriga que o tema em pauta seja objeto da manifestação. Do mesmo modo, o tema da convocação é objeto da manifestação. No plenário ou numa sessão de debate da comissão, qualquer parlamentar fala sobre qualquer assunto. Mas o regimento não permite que seja feito questionamento de matéria que não é objeto do requerimento, senhora presidente. Por isso, gostaria que a senhora fizesse cumprir o regimento e garantisse a ordem na sessão dessa manhã. Muito obrigado, presidente. Eu vou passar o deputado Eder Mauro para a contrar e depois eu vou falar, porque eu já falei sobre isso aqui na introdução da matéria e eu não vou ficar permitindo questões de ordem para ficar tratando o mesmo tema. Então, deputado Eder Mauro, depois eu vou falar e nós vamos prosseguir com a comissão. Deputado Eder. Obrigado, senhora presidente. Eu quero a contrargumentar com base no artigo 95, parágrafo 6. O colega que puxou a questão de ordem, ele está equivocado no que ele está colocando de que o deputado Nícolas está fugindo da pauta. E o próprio ministro Dino também está fugindo em tentar pensar que ele está fugindo dessa pauta, senhor ministro. A questão, porque eu não tenho dúvida, ministro, que o senhor daqui a pouco vai levantar daqui e vai embora. A questão não é segurança pública, a questão que o senhor não gosta de ouvir a verdade. Então eu quero dizer, senhora presidente, que o que o deputado Nícolas está colocando em relação à entrada do ministro lá na Maré, que certamente foi um convite muito bem feito para que ele pudesse estar lá, porque ninguém entra. Ninguém entra lá. E a Maré já mostrou isso. Tem tudo a ver com a pauta que está relacionada com a Polícia Federal. É o assunto que está sendo questionado aqui, um dos tópicos do requerimento é a Polícia Federal, porque ele falou que ele tem a Polícia Federal, que ele usa a Polícia Federal, que a Polícia Federal serve o governo Lula, que o diretor da Polícia Federal está sentado ao lado dele. Onde ele vai? Então, não, por favor, deputada, deixa que a presidente aqui preside a comissão. Ele falou três minutos. Não é. Pois não, pois não, então, encerre, deputado, encerre. Encerre, deputado. Volto a dizer, ele vai fugir na hora em que ele se vê acuado com as verdades. Pois não. Tenho o maior respeito pela Polícia Federal. Eu fui um dos que votei aqui a autonomia da Polícia Federal e sinto muito ver a nossa amada Polícia Federal na situação de estar a tiracolo com o ministro da Justiça. Pois não, então, agora eu vou dizer o seguinte, primeiramente, com relação à questão de ordem citada pelo ministro no início, quando ele, inclusive, citou a questão de ordem do presidente Arthur Lira. Por favor, o presidente Arthur Lira, na questão de ordem, também garantiu que a Comissão de Fiscalização e Controle é a única que não tem um tema limitante. Esta comissão pode falar sobre qualquer tema de qualquer pasta. segurança pública, quando a Vossa Excelência diz que não vai falar de tema da segurança pública, isso não está abarcado pelo regimento, porque esta comissão é a única que pode tratar de qualquer tema, segurança pública, economia, haja vista que nós estamos chamando ministro das diversas pastas aqui. As demais comissões que são temáticas é que tem que se ater ao tema da comissão. Então, com relação ao deputado Nicolas, ele está falando, tem a ver com a atuação da Polícia Federal, do Ministério. De qualquer forma, ministro, Vossa Excelência, como convidado, é livre para responder ou não, mas o deputado é livre para questionar. Então, com a palavra do deputado Nicolas, que inclusive vai usar três minutos do tempo de liderança, já está usando tempo de liderança, quando, ministro? Vossa Excelência sabe muito bem disso, no tempo de liderança o deputado pode falar sobre qualquer assunto. Então, deputado Nicolas. É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro, o senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8, inclusive, diversas declarações, os chamandos de terroristas, e o cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC, vai ter duas menções somente, inclusive defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre o PCC e o PT. quando você pesquisa lá Comando Vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre Comando Vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros que de fato acreditam que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar. Confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, ele chamando de cordola. Quando nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo hoje no Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas uma, ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerciria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública, porque aí o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. E ainda dá um péssimo exemplo dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública porque há pessoas aqui armadas e por conta de divergências políticas o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o parlamento, mas além de tudo de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso. Ou ao menos deveria saber como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador de auditório. Porque o teu discurso ele não sobrepõe a realidade das pessoas, horas. A realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz a respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Ou seja, eu não estou aqui para poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flavidinho. Eu estou aqui para poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que façam uma ginástica mental absurda de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, né? É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixos de humanos, precisamos interpretar o que o ministro diz. Afinal de contas, só ele entende o que ele diz. Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa, da sua causa Lula e do Brasil, aí o senhor diz que é um mero dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos uma brusca, absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha comparados ao mesmo tempo do ano anterior e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas suas falas e nas suas ações. Isso, inclusive, eu acredito que tenha atrapalhado o seu próprio chefe, Lula, porque hoje isso é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o seu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número um no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado e vê lá, coloca no Google, Dino Processa e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra, de fato, crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou parcialidade, imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena e quando é da direita faz um show absurdo, vai para cima, inclusive, de ministros, de deputados com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E, por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio Díazio. O senhor disse que o senhor era um personagem dos Vingadores. Acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury, não sei se o senhor conhece, só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente. Presidente, uma questão de ordem, artigo 219, inciso I. Pois não, deputado. Presidente, eu volto a insistir de que nós devemos respeitar o regimento e a Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle não pode ser um sucedâneo, uma subcomissão da Comissão de Segurança. O que nós percebemos aqui é... Deputado, esse é um assunto vencido. Não, não, eu reitero a vossa... Não, eu não vou... O senhor está reitendo, deputado. Eu aguardei o deputado... Mas eu não vou... Eu já disse... Eu aguardei o deputado... Eu já avisei que não vou permitir... Isso acontecia muito na CCJ no início. Era uma questão de ordem atrás da outra do mesmo tema. Esse tema é vencido e eu não acato porque é tema vencido. Ministro, cinco minutos para as suas respostas. Bem, depois de uma viagem a uma realidade paralela, vamos... Agora eu faço um convite à realidade. O senhor me chamou de leviando, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção, e coisas desse tipo. Eu estou apenas... O senhor está mal interpretando a frase dele. Presidenta, 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 ele disse que eu e o governo Lula eram compostos por levianos. A senhora pode consultar as notas aqui gráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo redimento da casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor pode deixar que eu como presidente estou zelando. Não enxerguei nenhuma injúria aqui. Por favor, usem a palavra. Mas não... Mas a senhora vai me interromper. Mas por favor... Não, porque o senhor está ameaçando agora querer fazer a minha função. Eu não vou aceitar. Seja menos tendenciosa... E eu, inclusive, cortei a palavra de deputados da oposição. Estou conduzindo. Peço ao ministro... Senhora Presidente, faça a sua fala, mas não queira fazer a minha função. Senhora Presidente, a senhora está mediando parcialmente. Ela é a presidente da comissão. Senhora Presidente... Aqui ele é... Senhora Presidente, a senhora... Aqui ele é convocado. Senhora Presidente, mais uma vez a senhora está mediando de forma parcial o deputado Nicolas. Faz uma... Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Por favor, o ministro vai retomar a palavra. Eu peço ordem. Deputados, por gentileza, deputada Lídice, por gentileza, o ministro vai retomar a palavra. Eu peço a colaboração de vossas excelências. Por gentileza, ministro. Primeiramente, eu... Tem que ser... Por favor, não me toca. Não me toca. Por gentileza, por gentileza, podemos ter silêncio para o ministro retomar. Deputado, deputado, por gentileza, ministro, por favor, retome a palavra. eu estou pedindo. Eles... Não, eles vão parar de falar. Ministro, por gentileza... Deputado, por gentileza, podemos fazer silêncio. Deputado, vou pedir silêncio para que... os senhores estão querendo forçar uma saída do ministro. É o que nós não queremos. Vamos parar de usar esse método para... Deputado Éder, igualmente, deputado Éder, por gentileza, deputado, por gentileza, deputado, por gentileza, por gentileza, tão neutra quanto o presidente do PT tem sido neutro na CCJ. Então, agora, vamos dar a palavra ao ministro? Deputado, deputado, deputado Duarte, deputado, deputado, está ficando muito claro aqui que estão querendo provocar a saída do ministro. Deputado Luiz Lima, eu peço aos deputados da oposição que não batam boca, que não respondam, que fiquem em silêncio. Vai ficar muito claro. Se houver baderna, foram os deputados da base que fizeram. E aí o ministro vai poder sair. Eu estou pedindo silêncio. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Eu fiz um pedido aos deputados da oposição. Peço que atendam o meu pedido. Os deputados do governo, peço que atendam também. Ministro, por favor. Então, em relação à perquisição do deputado, ele diz que não há combate ao crime organizado. E usa números que eu não sei exatamente de onde ele tirou. É de uma realidade inexistente. Por exemplo, eu já informei que a taxa de homicídios no país é declinante. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu bens no valor de 350 milhões de reais. Esse ano está chegando perto de 3 bilhões de reais. Isto é combater facção criminosa. Isto é combater organização criminosa. A apreensão de armas ilegais neste ano é quase o dobro da apreensão no ano passado. Isto é combater organização criminosa. por que que eu não faço alusão a EFTA ou aquela facção? Porque eu não sou propagandista de facção. Eu não sou marqueteiro de facção. Eu sou o ministro da Justiça que coordena a política efetiva real e diária de combate à facção. Se alguém fica repetindo o dia todo o nome de uma facção e isto é científico, a única coisa que se faz é fortalecê-la. Todos os dias, eu me refiro todos os dias a organizações criminosas, facções criminosas que constituem o centro da nossa política. Tanto é que nós estruturamos neste ano em todos os estados federados as forças integradas de combate de combate ao crime organizado. Se chama FICO. Tanto é que nós constituímos as GISES, Grupo de Investigação de Casos Sensíveis. Quais são esses casos? Os casos que envolvem organização criminosa. No estado do parlamentar foi identificada uma fábrica clandestina de fuzis, de pistolas. Quem fez isso? A Polícia Federal. Sob, obviamente, à luz do artigo 87 da Constituição, direção administrativa de quem? Do Ministério da Justiça. Por que que houve a localização dessa fábrica clandestina de fuzis e armas? Porque a Polícia Federal encontrou armas, vejam, 47 fuzis na Barra da Tijuca numa mansão. Eu não sei por que há esse preconceito violento, abjeto, contra os moradores de um bairro do Rio de Janeiro. Por que há essa ideia de que fuzis são encontrados numa mansão na Barra da Tijuca e ninguém diz que a Barra da Tijuca é bairro de faccionado? Porque são ricos, assumam que não gostam de pobre, assumam que não gostam do povo. Em relação ao complexo da Maré, já foi esclarecido dezenas de vezes em entrevistas e em comissões, inclusive, nesta. é mentira que eu entrei no complexo da Maré sem segurança. Isso é algo... Eu ia dizer outra palavra, mas para não me nivelar por baixo. É inverídico, é falso, é mentiroso. Havia dezenas de policiais presentes, da Polícia Federal, da PM do Rio de Janeiro, de todas as forças que foram avisadas. eu ingressei, dizem que eu subi o morro. É gente que não conhece o Rio de Janeiro. Eu ingressei... Obrigada, Não, mas se eu não puder explicar as coisas, é difícil. Eu ingressei... Ministro, por gentileza. Ministro, vamos respeitar o tempo que os deputados têm que respeitar. 15 metros... Ministro, por gentileza. Deputada, deixa eu concluir a frase. Para concluir. Uma frase, deputada. Eu ingressei... Uma frase. Eu ingressei, 15 metros... 15 metros... O senhor estava lá para dizer que ia barricar? Bom, é... Eu ingressei... Por gentileza. Ministro, é o senhor que preside... Vamos bater boca. É o senhor que preside, deputado. Sem bater boca. Não, eu estou convidado. Por gentileza. Eu quero pedir aos assessores, por gentileza, tem deputado em pé. Para concluir. Eu peço a gentileza aos assessores que sejam no lugar aos deputados que estão precisando de assento. Eu ingressei... Eu ingressei 15 metros... Eu só quero concluir a frase, se a senhora permitir. Eu ingressei 15 metros no Complexo da Maré. Pois não, obrigado. Com segurança. E eu não sei por que insisto em mentir sobre isso. Porque não gostam de pobre, apenas por isso. Um minuto de réplica, deputado Nicolas. O senhor... Só falar aqui. Mais uma vez. Ele gosta de grande e pobre aqui no Maranhão. Pode falar? Mais uma vez. Tanto que você não deixa ninguém crescer no Maranhão. Por favor, por favor. Um minuto para a sua réplica. É, como eu disse, eu era convencido de que o ministro Flávio Dino era uma pessoa extremamente capacitada e que colocariam todos no chinelo. Mas isso, de fato, não tem se mostrado. Pelo contrário. O teu argumento é dizer que eu não gosto de pobre? Eu nasci na cabana do pai Tomás. Nasci numa favela em Belo Horizonte. Agora, nós já temos a solução. É só colocar o Flávio Dino agora em toda a incursão da polícia militar. Porque, afinal de contas, entrei 15 metros, os 15 metros que o senhor adentrou ali, senhor ministro, é impossível a polícia militar do Rio de Janeiro, o BOPE, entrar ali sem um aparato pesado policial. E não seriam recebidos simplesmente com o senhor descendo assim do carro, ajeitando o paletó. Não! Seriam recebidos a tiros. Não adianta tentar mudar a realidade. Quem mora lá sabe. Ninguém aqui está querendo taxar como se pobre fosse traficante, não. Porque eu nasci lá e sei muito bem que é uma minoria que avacalha um monte de vagabundo. Então, meus parabéns por nunca ter respondido da minha pergunta de quem negociou a sua ida com tráfico... Um minuto, um minuto, ministro. Obviamente, deputado, o senhor, que não é o do Rio de Janeiro, não conhece o Rio de Janeiro. Os deputados... Deixa o ministro falar, por gentileza. Os deputados do Rio de Janeiro, está aqui o Áureo, está aqui o Jones Moura, está aqui o Lindbergh, Luiz Lima, eu não sei porque eu não o conheço. Mas, esses senhores aqui... Não, eu não sei onde ele faz campanha, não sei se ele foi na maré, é isso que eu estou dizendo. Espero que o senhor tenha ido. Porque são pessoas... Não, deputado, eu estou dizendo... Eu estou afirmando que eu não posso dizer que o deputado foi na maré porque eu não o conheço. Eu estou dizendo que os que eu conheço, o deputado Bandeira, o ilustre presidente do Flamengo, todas essas pessoas, e com certeza outros, fazem campanha nos bairros do Rio de Janeiro. E eu entrei e saí com segurança. Com segurança. Agora, se não confiam nas polícias do Brasil, eu confio. Com as polícias brasileiras, com a PF, com a PRF, com as polícias estaduais, eu entro em qualquer lugar do Brasil. Porque eu... Por gentileza, deixa o ministro... Ministro, mais dois segundos. Presidenta, eu ouço aqui todo mundo sem interromper. O que eu estou exigindo da senhora, que eu acho que a senhora lembra, chama paridade de armas. Se eu não interrompo ninguém, eu não aceito ser interrompido por ninguém. Apenas isso que eu estou pedindo de vossa excelência. Exatamente isso que eu estou pedindo e lutando para que aconteça aqui também. O senhor está vendo isso, ministro? Eu não bato boca com ninguém, até porque eu tenho noção do decoro parlamentar. Então, eu não aceito que a minha resposta seja interrompida. Então, para concluir, no tempo que a senhora interrompeu, o que eu estou afirmando é que, com as polícias fazendo segurança, eu fui e irei em qualquer bairro do Brasil. Obrigada, ministro. Com a graça de Deus. Pois não. Agora, nós temos o terceiro requerente, deputado Evair, que vai fazer o tempo do uso da liderança também. Então, cinco mais quatro. Pois não, deputado. Senhora Presidente, senhor ministro. Usando o gerúndio, que o senhor fez questão de, na sua fala, vou iniciar onde eu ia terminar. A aprovação do governo Lula também está caindo. O verbo que o senhor usou. E, naturalmente, a aprovação de governo, quando cai, ela é fruto das políticas dos seus ministros, do seu governo, sendo que, naturalmente, não conseguem serem absorvidas e prestar resultados de utilidade e solução para a população. O senhor é ministro da Justiça. Eu sou um deputado, claro, da oposição, até por formação moral e ética, jamais seria aliado de quem se propôs a ter a índole de Lula na sua história de vida. Mas a gente gostaria. Eu queria ser a oposição aqui na casa de pautas mais leves. E queria, naturalmente, porque as ações do Ministério da Justiça, do Ministério da Economia, interferem na vida de todos os brasileiros. Isso é muito caro para todos nós. A nossa vida está ficando mais cara, está ficando mais difícil e está ficando muito insegura. E olha que eu moro no interior de um estado relativamente pequeno, mas cercado por grandes estados. Portanto, a insegurança em estados vizinhos já tem repercussões também no meu estado. Usando o verbo do gerindo, está claro, no dia a dia, embora eu não conheça o senhor que está atrás do senhor aí, o prestígio da Polícia Rodoviária Federal também está caindo, usando o mesmo verbo, na mesma intensidade. Tudo indica, isso a gente escuta nos diversos postos das guardas que eu paro, dadas as orientações que recebe dos seus superiores. A polícia não tem aquela mesma autonomia, importância que tinha nos mandatos anteriores. O senhor que disse que com a segurança pública isso vai a qualquer lugar, enfim, ninguém, não estou entrando nesse método, mas por notificação nossa e por convite nosso, o senhor não foi na Bahia visitar os conflitos agrários. O senhor não foi na Bahia participar das ações de enfrentamento ao narcotráfico, que tem crescido intensamente no estado da Bahia. Eu digo isso porque é um estado vizinho ao nosso. Então, são estados fronteriços. E, principalmente, com as invasões de terras, ocupações de terras ilegais, nós notificamos o senhor ministério e o senhor se furtou aí lá. As informações que eu tenho é que nos últimos ocorridos no estado de São Paulo, que são fatos de repercussão nacional, o senhor também não foi ao estado de São Paulo. E, mais agravante, o senhor não foi nos fatos acontecidos no estado do Rio de Janeiro, já que o senhor, com segurança, tem essa determinação de fazer o enfrentamento, o senhor não foi ao estado do Rio de Janeiro. E o pior do que isso, seis bandidos, declaradamente, que foram presos, que foram identificados como autores daquele vandalismo e terrorismo do estado do Rio de Janeiro, eles já estão soltos. E eu não vi nenhuma manifestação, de vossa excelência, do senhor, para exigir uma punição a exemplar, uma caracterização como terrorista, desses membros que foram soltos de facções criminosas, que atearam fogo no estado do Rio de Janeiro. Tratamento muito diferente que o senhor deu, de pessoas simples e humildes, que participaram de atos patrióticos aqui no dia 8 de janeiro. Eu queria ver, assim, a mesma dose, a mesma resposta que o senhor pudesse dar. O senhor foi ao Espírito Santo, sim, se reunir com o Casa Grande, o governador do PSB, embora eu não tenha sido nem convidado, porque também não participaria de um conluio daquele político, naturalmente, mas foi o seu partido, que o senhor é filiado, o PSB, que durante a pandemia, eu estava aqui nessa comissão, aqui pela liderança do governo Jair Bolsonaro, foi o seu partido que entrou com a ação no Supremo, pedindo a suspensão das diligências policiais, de investigação da polícia, nas favelas, nos morros, nas milícias, onde o narcotráfico tinha operação, o PSB entrou com a ação no Supremo para suspender essas operações policiais nessas áreas de ocupação do narcotráfico. A conta chegou, senhor ministro. O Supremo acatou a solicitação de vossa excelência, eu não vi naquele momento nenhum repúdio que o senhor tenha feito ao seu partido, partidos cometem erros, cometem equívocos, e o Brasil viu que aquilo é um equívoco, mas eu não vi no senhor nenhuma manifestação de equívoco àquela ação, e a conta chegou. O Rio, que já tem uns problemas históricos, parece que a coisa acaba se agravando, e esse crime do Rio de Janeiro, esse modelo operacional, infiltrou os estados vizinhos, no estado do meu colega deputado Nicolas, de Minas Gerais. É claro, a ligação do narcotráfico do Rio, hoje, já infiltrado no Espírito Santo, que é um estado vizinho, um estado menor, enfim, essa ligação, e agora estão chegando à Bahia. Essa conta foi de um mal, que não foi atacado lá naquela época da pandemia, se empestiaram, se alastraram, e, naturalmente, a coisa acabou evoluindo nessa direção. Para fazer esse... Use esses argumentos para poder dizer que, embora o senhor tenta negar, eu tenho muito orgulho dos números produzidos pela segurança pública no governo Jair Bolsonaro. Estatísticas estão aí, os números estão postos aí, não vou discutir números, mas estão postos aí, e posso até disponibilizar, se a V. Exª não os tiver. Recentemente, o Brasil, agora, foi rebaixado na condição de caminhar para o CDS, senhor ministro, porque, claramente, tem um desmanche do combate à corrupção. Isso é um outro fato agravante, porque o Brasil perde a oportunidade de produzir riqueza, de gerar riquezas, e, naturalmente, essa vergonha internacional, novamente, que nós passamos por ter sido... Estamos renegando o combate à corrupção. Isso tem consequência, naturalmente, na nossa vida. Eu também não vi nenhuma manifestação, de V. Exª, de nenhuma ação do Ministério, porque isso é um fato gravíssimo. Até porque, naturalmente, o governo que V. Exª serve, a V. Exª não é um membro fora do corpo, o senhor não é um membro fora do corpo, o senhor responde por todo o governo, é um governo que tem um histórico de corrupção. Portanto, deveria ser uma premissa básica, mas o próprio presidente que o senhor serve, que o senhor serve é ele, não serve à nação, naturalmente, embora o cargo deveria ser para a nação. Ele tem um histórico, um conduz, que, inclusive, perdoar, e os corruptos, o governo Bolsonaro, que fez a devolução de quase 21 bilhões de reais de empresas que foram denunciadas, que foram auditadas, que foram fiscalizadas, devolveram quase 21 bilhões de reais. Ninguém devolve sem esse reconhecimento. E toda essa operação acabou sendo desmontada. É claro que o senhor está pisando em ovos, porque o senhor é um dos cotados pelo presidente Lula para ser indicado ao STF. E o Lula teria confidenciado nas suas viagens, no seu dia a dia, que ele está numa dúvida se ele deixa o senhor do Ministério da Justiça ou se livre do senhor mandando para o STF. A palavra do presidente Lula nos corredores teria dito que, talvez, já que é mal menor enviá-lo para o STF, tendo em vista que o senhor não está conseguindo construir uma relação diplomática dentro do próprio governo. O senhor não é unanimidade dentro do próprio governo, que, normalmente, está gerando muitos concedimentos. E as ações do senhor nos bastidores da CPMI, eu sou membro da CPMI, e ficou clara a sua interferência na relatora e em todos os trabalhos para impedir a clara investigação. A história que o senhor conta das imagens que foram apagadas não fica de pé, nem na segunda esquina, muito menos na primeira. Isso não se sustenta. Claro que o senhor fez um esforço o tempo todo, o senhor não foi na CPMI, o senhor não permitiu, não deu as respostas que foram feitas ao Ministério da viagem do senhor Lula. naturalmente, o senhor sabe que o Lula foi tirado de Brasília, nós precisávamos de prova disso, estava com o senhor a programação de voo, tudo isso mais não ficou de pé. Até a não citação do G. Dias na CPMI, é claro que teve uma interferência, porque a citação do G. Dias na CPMI, naturalmente, iria comprometer todo o núcleo do governo. Portanto, esse requerimento é o meu, e eu volto a dizer, ficou muito feio essa não colaboração que o senhor teve na CPMI, eu tenho certeza que a história vai fazer essa correção, no futuro não teremos acesso a esses dados, e com certeza o Brasil realmente vai saber da verdade acontecida do crime do Código Penal, posso citar aqui o artigo 13, o artigo 301, do crime de omissão de responsabilidade. Obrigada, deputado. Com a palavra, novamente, o ministro, por cinco minutos. Em primeiro lugar, eu quero, deputado, dizer ao senhor que eu discordo, e não apenas discordo, como repudio, como repilo, todas as ofensas morais ao presidente Lula. O presidente Lula é um político respeitado no mundo, é um dos maiores estadistas da história do Brasil, três vezes presidente da República, e não tem nenhuma condenação por absolutamente nada. É um homem 100% ficha limpa. Então, de fato, eu tenho muito orgulho de servir sob a liderança do presidente Lula, a nossa pátria. Em relação à PRF, do mesmo modo, nesse momento que o senhor diz que a PRF está omissa, inerte, estão centenas de policiais rodoviários federais no Rio de Janeiro, junto com a Força Nacional, combatendo facções criminosas. E esse esforço, creio, deve ser reconhecido. A Polícia Rodoviária Federal, a pedido do governador Cláudio Castro, fez uma operação no Rio de Janeiro de combate a roubo de carga. Desde que a Polícia Rodoviária Federal começou essa operação no mês de junho, as estatísticas caíram pela metade. Então, eu quero também, do mesmo modo, elogiar todos os policiais rodoviários federais que têm feito ações de enorme importância. Para o senhor ter uma ideia, hoje a Polícia Rodoviária Federal, hoje, fez a apreensão de mais de duas toneladas de drogas na Bahia. E, se o senhor acompanhar minhas redes sociais, o senhor vai ver que, todos os dias, eu posto resultados da PF e da PRF. Portanto, eu quero declarar publicamente o meu orgulho de ser brasileiro e brasileira e ter a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Eu sou, deputado, o ministro que visitou praticamente todos os estados. O senhor perguntou se eu fui na Bahia. Sim, eu fui. Nós fizemos uma grande operação lá. Está aqui a deputada Lídice. Entregamos, deputado Jorge, entregamos recursos, viaturas, aumentamos o efetivo lá na Bahia. Tanto é que a Bahia saiu da fase mais aguda da crise. O senhor pergunta se eu fui em São Paulo. Sim, eu fui em São Paulo. O senhor pergunta, e fizemos ações importantes. Quero lembrar ao senhor que um policial federal nosso levou um tiro na cabeça numa grande operação em Santos, exatamente combatendo facções criminosas. Então, também não é verdade que não houve presença em São Paulo, como esses exemplos mostram. Em relação ao Rio de Janeiro, também, eu fui inúmeras vezes, tenho reunido com o governador Cláudio e com o prefeito Eduardo Paes, porque nós não olhamos partido. Nós ajudamos a todos os estados. E temos ajudado fortemente o Rio de Janeiro com integração e inteligência, com policiamento ostensivo. Para o senhor poder aquilatar, nós temos, nesse momento, um efetivo adicional de 550 policiais rodoviários federais e da Força Nacional no Rio de Janeiro. Nós temos um grupo especial de policiais civis no Rio de Janeiro. E nós temos o incremento do efetivo da Polícia Federal no Rio de Janeiro, exatamente combatendo facções. O senhor fala de inflação, embora não seja a minha área, mas a senhora presidenta informou que a comissão pode falar de qualquer assunto. Eu sugiro que o senhor consulte os números da economia e veja que a inflação, esse ano, é menor do que a inflação do governo passado. E eu quero dizer da minha admiração, apoio e confiança no trabalho liderado pelo ministro Haddad sob a orientação do presidente Lula. Em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro, o senhor tem razão, é algo que vem de décadas. E um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi o incentivo às milícias. As milícias foram incentivadas por políticos e protegidas por políticos. Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano, e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. E nós temos, portanto, essa atitude de combate firme, não só às facções, mas como também aos milicianos, que têm apoio de políticos, mas do nosso governo tem uma só atitude, que é o combate. Em relação, finalmente, aos números da segurança pública, eu já informei, quando chegar o próximo ano e saírem os números definitivos, aí nós vamos poder comparar 2022 com 2023. Obrigada, ministro. E aí eu tenho confiança que a imensa maioria dos números serão melhores, como estão sendo neste ano, em relação a armas, drogas e homicídios. Deputado Ivair, um minuto para a réplica. Quanto aos fatos do dia 8, que foi fruto da minha, inclusive, convocação e minha única pergunta, ministro, não sei se ele esqueceu de anotar, ele não se posicionou, mas ficou claro, durante a trajetória da CPMI, eu estava lá em todas as audiências, um esforço do governo, um esforço, assim, até exagerado, fora o extremo, para realmente não participar do processo de investigação. O governo que só aceitou instalar a CPMI depois que as imagens que envolviam pessoas diretas por crime de responsabilidade, está no Código Penal, se estavam no cargo, quem estava no cargo tem o seu crime de responsabilidade, naturalmente foram bastante omissos. Nenhuma pergunta objetiva feita ao Ministério foi respondida. o senhor poderia ter ido lá na CPMI dialogar com os deputados e senadores, foi um desrespeito com a questão do Brasil, e naturalmente, essa história das imagens jamais serão aceitas por grande parte da população. Obrigada. Ministro, mais um minuto. Sobre as imagens, essa matéria está suficientemente debatida, sobre a CPI, o relatório foi aprovado, portanto, não existe outro relatório, existe um aprovado que espelha a verdade. Em relação à sua pergunta sobre o artigo 13 do Código Penal, eu sugiro exatamente que o senhor leia o artigo 13 do Código Penal, que o senhor vai encontrar o conceito de omissão penalmente relevante, e é um conceito técnico, e aí o senhor vai entender, por exemplo, seria um absurdo, a Câmara foi depredada, seria um absurdo dizer que o presidente Arthur Lira foi omisso. A Câmara foi depredada, seria um absurdo dizer que os 513 deputados foram omissos. O Senado foi depredado, seria um absurdo dizer que os senadores foram omissos. Exatamente, deputado, por conta do artigo 13, especificamente, se não me falha a memória, parágrafo 2º do Código Penal, que define o que é omissão para fins penais, que exige poder e dever de agir, e isso realmente é uma reflexão. Sobre o convite à Vossa Excelência para ir no evento do Espírito Santo, eu jamais faria essa grosseria com um representante tão educado do povo do Espírito Santo. Obrigada. O convite foi encaminhado ao senhor na quarta-feira, dia 30 de agosto, às 17h33, para o e-mail assessoria.evairdemelo. Então, o senhor foi convidado, espero que na próxima o senhor vá. Obrigada, ministro. Eu vou passar agora a lista dos inscritos. O primeiro é o deputado Rubens Pereira Júnior, que vai somar com parte do tempo de liderança, porque vai dividir depois com o deputado. Então, começa aqui com o deputado Rubens. Eu vou ler aqui a relação. Deputado Rubens Pereira Júnior, deputado Eduardo, Bolsonaro, deputado Orlando Silva, deputado Maurício Marcon, deputada Carla Zambelli, deputado Kim Kataguiri. Esses são os primeiros aqui da lista. Então, deputado Rubens. Foi? Foi. Senhora Presidente, a vinda de ministros de Estado ao Parlamento é um importante, é uma importante conquista do Parlamento, porque ministro de Estado de fato é um servidor público, está para servir, e é uma função nossa fiscalizar e acompanhar, especialmente o Poder Executivo. Só que o que nós estamos percebendo é um, não é o uso do direito parlamentar, que é legítimo. O que nós estamos percebendo, senhora Presidente, é o abuso do direito parlamentar. Convidar ou convocar um ministro, quantas vezes eu não votei favorável aqui, eu pediria só para retificar o tempo depois. Está apenas cinco minutos, serão oito. Convidar um ministro para responder a pergunta sobre um tema pré-determinado está na nossa Constituição. Abrir para transformar a Comissão de Finanças, a Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle, num sucedâneo da Comissão de Segurança, é a pequena esta comissão. e eu divirjo de forma veemente disso. Concordo com V. Exª, na nossa amplitude temática. Isso é ótimo, porque essa comissão pode investigar tudo. Mas trazer que, ah, eu queria fazer essa pergunta lá, na outra comissão vou fazer aqui, não é o nosso papel. E vou além. O abuso de quaisquer direitos deve ser combatido, deve ser evitado, para não ser desvirtuado. E é por isso que há uma limitação temática. Qual é o tema? Aquele previamente aprovado por esta comissão. Em alguns casos, isso pode ser usado para reduzir o debate. Não é o da nossa reunião de hoje. Vejamos. Hoje nós temos requerimento para ouvir sobre CPMI, sobre Polícia Federal e sua autonomia, sobre orçamento de segurança, sobre Big Tech. Mas o que querem é vasculhar a vida do ministro Flávio Dino. O que querem é trazer para cá um ringue político. E não é papel desta comissão. Quando sai do debate parlamentar para o ringue político, aqui respeitosamente, até o momento, mas perde o parlamento. O que a gente quer é um debate sério, com civilidade, como já aconteceu em tantos momentos. O ministro Flávio Dino foi à CCJ, foi à Comissão de Segurança duas vezes, é a segunda vez na Comissão de Controle, já foi ao Senado. Mas, repito, não cabe uma inquisição, não cabe temas aleatórios em discurso que cabem no plenário, que cabem na manifestação de cada parlamentar. E aí eu digo, ministro Flávio Dino, vasculharam já a sua vida, sua gestão, suas falas, seus Twitter e suas vírgulas. Tudo. Eu entendo. Eles não estão muito acostumados com esse perfil de ministro da Justiça. O ministro da Justiça que eles estão acostumados era o Sérgio Moro, que fazia colunio com o Ministério Público, que usou do cargo para ter interesse político e que depois foi defenestrado por eles próprios. O perfil de ministro da Justiça que eles estavam acostumados é aquele que está com tornozeleira eletrônica até hoje, que teve participação nos atos do dia 8 de janeiro. Vasculham sua vida, mas o que encontram é zelo, é retidão, é probidade. E isso é refletido, inclusive, nos números que Vossa Excelência apresenta. Número de armas. Um governo entendia que tinha que ter mais armas na rua. Esse governo entende que a arma tem que estar na mão das forças policiais. E o que se faz para isso? Combate as armas ilegais. E o que nós temos? Um aumento do número da apreensão de armas no nosso país. E aqui é fato. Isso são números. E lá no curso de direito a gente aprende, ainda que retoricamente, que contra fatos não há argumentos. homicídios. Há uma redução do número de homicídios no nosso país. Já concluiu? Não. Por quê? Porque nós estamos em outubro. E uma pesquisa séria tem que ser feita no mesmo espaço de tempo. Nós não podemos comparar 10 meses de um governo com 12, que seria leviando. Eu estou aproveitando, senhora presidente, para usar o tempo da liderança do governo. Depois eu me aterei especificamente aos requerimentos da convocação. Mas o dado que mais me chamou a atenção, apresentado pelo ministro Flávio Dino, foi os valores que aumentaram na apreensão de bens. O ministro Flávio Dino já foi juiz federal, já foi secretário nacional do Conselho Nacional de Justiça, foi deputado federal destacado nesta casa, governador do Estado do Maranhão, reeleito no primeiro turno, eleito senador com a maior votação da história, faz um grande trabalho agora à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública e vossa excelência com toda essa trajetória nos três poderes sabe que verdadeiramente se combate o crime com aquilo que a gente aprende nas investigações contra crime no sistema financeiro é siga o dinheiro, follow the money, justamente para atuar onde dói mais, onde é mais eficaz o combate da criminalidade. até para pegar quem está no andar de cima, para pegar os poderosos que financiam. E esse é o caminho absolutamente correto. Façamos, eu vou adiantar, vou apresentar um requerimento de convite ao ministro Flávio Dino para que assim que nós voltarmos da sessão legislativa em fevereiro, nós venhamos discutir os números de segurança, porque o nosso governo não foge do debate. o nosso governo deseja efetivamente isso. É tão tranquilizante para mim saber que todos os requerimentos de convite que nós votamos nesta comissão foram cumpridos o nosso compromisso. Os ministros de infarto estão vindo. É uma determinação do presidente Lula, eu quero ministro de Estado no poder legislativo, prestando informações, fazendo debate político. há inclusive outra orientação do presidente Lula, eu quero ministro de Estado nas ruas, nas comunidades, nas cidades, percorrendo os estados todos, porque aquilo que era no governo passado ficou só na propaganda de mais Brasil, menos Brasília. Lugar de ministro de Estado não é no gabinete ministerial o tempo inteiro, pelo contrário, é próximo da realidade. E como não falar que o Pronar se voltou com mais investimentos em segurança, o Estado do Maranhão já bateu o recorde de parcerias no sistema de segurança neste ano, e não apenas porque o ministro é maranhense, para além disso, porque em todos os estados onde o governador é aliado ou não, há a presença importante do Pronar-se. O que havia muito em relação às forças de segurança no governo passado era propaganda, apenas. As forças armadas sabem que de alguma forma foram abandonadas, a polícia de uma forma geral sabe, a militar e a civil, que é uma pauta muito mais estadual que federal, e é o fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal é marca deste governo. Eu já vi o diretor da Polícia Rodoviária Federal acompanhando blitz em todo o país para ver se a operação que foi determinada lá no gabinete está acontecendo de verdade. Porque se isso vale para o ministro, vale para toda a equipe, vale para toda a assessoria. Mas, nos foquemos ao convite específico do deputado Júnior, do deputado Nicolas e do deputado Evaide Mello. E aí eu faço um casamento. Em relação aos cortes do orçamento, V. Exª já explicou exaustivamente. E a principal resposta de V. Exª é devolvendo desta Casa. Quem vota o orçamento do ano que vem é o Poder Legislativo, somos nós. Ainda não votamos sequer LDO. Ainda tem um pouco mais de tempo para tanto. E nós o faremos com toda tranquilidade. Portanto, sobre este ponto vou me ater um pouco menos. Mas, não tem como não casar o ponto 1 com o ponto 2. Interferência da Polícia Federal com os atos do dia 8 de janeiro. E a pergunta que eu faço à V. Exª, Sr. Ministro Flavidino, é justamente essa. Durante os atos do dia 8 de janeiro surgiram duas teses. É a CPI se debruçou exaustivamente sobre ela. Vou apenas mencionar, não é a pergunta à V. Exª. Uma tese era uma manifestação política de umas velhinhas que alguns poucos se excederam e cometeram excesso. E aí teve uma pequena quebradeira. Inclusive, tem gente do lado de lá que quem anistia para esses vândalos que depredaram a Câmara, o Senado, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, a imagem do Brasil e a democracia. Ah, se for votado esse pedido de... esse projeto de lei de anistia, vai ser uma vitória retumbante da democracia, como foi na segunda-feira, dia 9 de janeiro, que todos os governadores subiram a rampa, independente de partido político ou de opção eleitoral. Mas a pergunta... Essa era a primeira tese, a manifestação das velhinhas. A segunda tese é que não, que foi um atentado à democracia, que foi tentado em vários momentos. Bomba no aeroporto de Brasília, invasão à sede da Polícia Federal. Eu vejo o senhor diretor da Polícia Federal, lá ninguém tentou invadir mais não, né? Graças a Deus, não. É bom que seja assim. E culminou a tentado... Contratação de hacker para fraudar a urna eletrônica, minuta golpista, e culminou no dia 8 de janeiro. Mas a tese do lado de lá diz que o governo foi omisso, que o governo torcia pela invasão e pela depredação do patrimônio público. E aí eu pergunto à vossa excelência, teve alguma determinação do presidente Lula para que a Polícia Federal não investigasse os atos do dia 8 de janeiro? Houve alguma determinação do presidente Lula para interferir na investigação da Polícia Federal sobre os atos que atentaram contra os três poderes do nosso país? Ou, pelo contrário, o desejo do presidente era ampla investigação e apuração de responsabilidade, inclusive, com quem fossem membros? Houve interferência na Polícia Federal para que, de alguma forma, se acobertasse algo ou alguém de ação ou missão em relação aos atos do dia 8 de janeiro? Bem, deputado Rubens, o senhor que me conhece tão bem, inclusive porque eu tive a honra de tê-lo tido como aluno na Universidade Federal do Maranhão, o senhor e o deputado Duarte, e são parlamentares que orgulham seus professores e orgulham o nosso Estado. E o senhor sabe que o presidente Lula também me conhece. O senhor sabe que, em oito anos de governo, eu entrei e saí de cabeça erguida, sem responder a um único processo. O presidente Lula jamais me pediu nada sobre a Polícia Federal que fosse ilegal. O presidente Lula apenas diz cumpra-se a lei. Tanto é que as investigações se dão de modo amplo. O doutor Andrei está aqui porque ele exerce um cargo administrativo. Mas, se o senhor me perguntar um cargo administrativo vinculado ao Ministério à luz do artigo 87 da Constituição. Agora, se o senhor me perguntar o nome do delegado que investiga as joias que desviaram, venderam, eu não sei. Porque não é meu papel. Se o senhor me perguntar o nome do delegado que investigou os terroristas que queriam matar pessoas no aeroporto de Brasília com uma bomba, eu também não sei. Se o senhor me perguntar o nome do delegado que investiga as minutas golpistas feitas em gabinetes do governo anterior, eu também não sei. se o senhor me perguntar o nome do delegado que investiga quadrilhas que desviavam o dinheiro e praticavam atos ilegais em repartições do Ministério da Justiça, eu também não sei lhe dizer o nome do delegado. Porque não é meu papel. Eu nunca conversei com um delegado que prese indiquérito na Polícia Federal. Jamais. exatamente porque eu tenho orgulho da minha biografia que a Vossa Excelência para minha honra resenhou. Aproveito a sua importante percrição para transmitir mais alguns números. Nós já entregamos aos estados esse ano 504 milhões de reais. Todos os estados. Nós já entregamos de equipamentos 300 milhões de reais. Todos os estados receberam armas, viaturas, enfim. Nós já executamos esse ano 400 milhões de reais de emendas, a maioria, inclusive, de deputados e deputadas da oposição para mostrar como nós temos compromisso com o cumprimento da lei. É isso que nós fazemos no Ministério da Justiça. Programa Nacional de Segurança das Escolas, nós repassamos os recursos para todos os estados, sem exceção. Todos. Então, assim que nós temos agido. E os resultados? O senhor mencionou o tema das armas. Eu vou dividir com os ilustres colegas parlamentares que aqui estão, que no ano passado foram apreendidas pela Polícia Federal 2.031 armas ilegais. Este ano, até agora, é 3.871. Crescimento de 91%. Isso é tirar arma de quem? Das facções. Isso é combater facção. Combater facção não é bravatear em público e confraternizar com miliciano em condomínio ou em casa. Combater segurança, combater milícia, combater facção, fazer segurança pública, é ter resultado para mostrar. Narcotráfico. Valores apreendidos pela Polícia Federal no ano passado, governo passado, 216 milhões. Esse ano, 2 bilhões, 290 milhões. Eu não consigo nem comparar isto. Dá quase mil por cento de diferença. Então, quem é amigo de criminoso? É quem deixa as armas na mão dos criminosos, é quem deixa as drogas na mão dos criminosos, é quem deixa apartamentos de luxo, casas, mansões, apartamentos em Baldeário e Camboriú na mão das facções. 268 apartamentos numa só operação, apreendidos em vários estados, inclusive em Santa Catarina, Paraná e outros. E de quem eram esses apartamentos? De uma facção criminosa, cujo nome eu não vou declinar, porque, repito, eu não sou marqueteiro de facção criminosa, mas nós estamos combatendo, efetivamente, o crime organizado. E, por isso, eu agradeço as inquirições de V. Exª que permitiram a apresentação de números tão relevantes para conhecimento dessa Casa Parlamentar. Deputado, um minuto para a sua... Senhora Presidente, como nós queremos debate, eu vou, inclusive, declinar de um minuto, oferecendo ao ministro se ele precisar da tréplica dele a decisão dele. Eu quero, exatamente, em continuidade... Não carente, coitados. É, eu quero, eu quero... Eu quero, em continuidade, lamentar, eu quero, em continuidade, lamentar que, quando eu elogiei o deputado Duarte, o senhor não estava presente, mas eu... Ah, o senhor estava aqui? Um ótimo aluno na universidade. É, porque é importante, porque a alegria de um professor, que eu tenho orgulho de ser há 29 anos, é quando você vê um aluno brilhando. Então, eu tenho muito orgulho de ser professor e já ter tido milhares de alunos. E eu quero, portanto, ainda está o tempo, Presidenta, muito obrigado. Achei que você... Eu quero, portanto, dizer que é preciso conhecer o artigo 144 da Constituição. Às vezes, dizem assim, ah, mas a ação tal não foi feita. Nós temos regras, por exemplo, sobre competência dos Estados e sobre competência da Polícia Federal, que eu não posso invadir os Estados. Hoje, eu fiz um tweet e convido a leitura, defendendo a forma federativa de Estado, defendendo o Sistema Único de Segurança Pública e dizendo que nós não concordamos com todos os governadores, mas nós não impomos nada a ninguém. Nós dialogamos porque somos democratas. Obrigada, ministro. Agora, sim, o tempo esgotado. Então, agora, eu passo ao próximo orador, o deputado Eduardo Bolsonaro não está presente, o deputado Orlando Silva, que vai falar, já vai incluir na sua fala o tempo de réplica. Senhora Presidente, eu acho que houve uma substituição aí no tempo da liderança da minoria, senhora Presidente. Depois de três falas, aí vem um líder. Obrigado, senhora Presidente. Já está registrado, deputado. Deputado Orlando, por gentileza, retoma o tempo do deputado. Obrigado, presidente. Senhor ministro Flávio Dino, em primeiro lugar, eu gostaria de me dirigir à Vossa Excelência e pedir desculpas. Desculpas pela quantidade de grosserias que o senhor é obrigado a ouvir aqui nessa comissão. O senhor está sendo alcançado pelo vaticínio do doutor Ulisses, que se referia com preocupação à deterioração do ambiente parlamentar. lembra-se, se você avalia criticamente essa legislatura, espere pela próxima. Aqui, inclusive, o que se vê é um completo desperdício de dinheiro público, porque há um desvio da função da comissão. Completamente desviada, descaracterizada pelo debate aberto, absolutamente politizado. não se discutiu aqui a ação do ministério, não se avaliou, e eu saúdo a forma profissional como tem agido a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Nós superamos a fase do espetáculo como instrumento de ação política e manipulação dessas corporações que são carreiras de Estado. e que essa comissão e que esse Parlamento devem zelar, inclusive no orçamento. O Congresso Nacional será chamado a dar a sua contribuição para garantir o orçamento necessário para que tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal possam cumprir com seus objetivos, cumprir com a sua missão. Por isso, ministro, eu quero agradecê-lo também pela sua dedicação. Eu conheço Vossa Excelência há muito tempo. sei da sua trajetória como juiz, como governador, agora como ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública e quero dizer da minha admiração, particularmente pela sua coragem ao desmascarar o liberalismo como foi feito para o acesso às armas, das medidas mais estratégicas do governo do presidente Lula no campo da segurança pública está no controle das armas. Acabou a fase de distribuição e facilitação de armas para mãos de bandidos. Essa semana o meu Estado ficou consternado com um crime brutal que aconteceu no bairro de Sapopemba, na Zona Leste, numa escola pública. Ministro, a arma que foi disparada e assassinou aquela criança, ela tem as digitais do governo Bolsonaro. É responsabilidade daquele governo. A forma criminosa como tratou e liberou geral o acesso às armas é responsável pelo que tem acontecido de mais duro e cruel nas periferias do Brasil. Por isso, ministro, eu saúdo a vossa coragem e desejo que o senhor tenha êxito, inclusive, nesse esforço de trabalho cooperado, sem olhar qual é a bandeira, qual é o partido do governador, mas cooperando, ampliando repasses, garantindo operações conjuntas, de modo que nós possamos virar a página desse período tão triste da história do Brasil, tão crítico, e que não começou hoje, evidentemente, vem de décadas, mas que nós tenhamos coragem de estruturar um plano e de enfrentar a violência e as organizações criminosas que infelicitam o nosso país. Parabéns, ministro. Força, foco, fé, siga o seu trabalho, siga caminhando a favor do Brasil. Muito obrigado. Deputado Orlando, deputado Orlando. Eu saúdo e agradeço o ministro, deputada Júlia. Deputado, pois não, já feito o esclarecimento, feito o esclarecimento, feito o esclarecimento pela deputada Júlia, agora o ministro está falando. Não, deputado, por gentileza, não, ela falou do ano da... Não, deputado, por favor, por gentileza, não, deputado, não citou de forma desonrosa, não. Gente, nós estamos indo bem, deputado, nós estamos indo bem, deputado, nós estamos... Deputado, por gentileza, deputado, não é vossa excelência que vai tumultuar, eu conheço vossa excelência. Ela não citou vossa excelência de forma desonrosa. Ministro, por gentileza, com a palavra. Eu só quero... Deputada Júlia, por gentileza, vamos prosseguir? A vossa excelência já esclareceu, o deputado Jordi, é o próximo a falar, ele vai poder esclarecer. Deputado, eu quero... Eu quero... Eu vi aqui, que eu imagino que seja uma guarda municipal e está ali o deputado Jones Moura e cumprimentar as guardas municipais aqui também. Eu imagino que a senhora... A senhora é de Goiás? Sindicato da Paraíba. Das guardas. E, na sua pessoa, eu homenageio todas as guardas municipais do país e do deputado Jones. Guarda Iris. Iris. Muito obrigado, a senhora. A senhora. E todos os guardas do país que são fundamentais para o Sistema Único de Segurança Pública. É um dos esforços e estratégicos que nós estamos fazendo de valorizar as guardas. Deputado Orlando, eu quero me associar à sua observação sobre digitais em armas que cometem crimes. Por quê? O que houve no passado erradamente? Houve um alongamento dos prazos de avaliação dos portes de arma e dos cadastros das armas. E isso permitiu, por conseguinte, que armas que deveriam ser declaradas ilegais fossem mantidas em circulação como se ilegais fossem. Deputado Orlando, nós já encontramos armas supostamente ilegais em mãos de condenados por homicídio, em mãos de condenados por narcotráfico, em mãos de condenados por estupro, como se ilegais fossem, que, obviamente, contrariam a lei. Então, eu me associo à sua avaliação e também me associo ao seu apelo, no sentido de que, quando do exame do orçamento do próximo ano, se enxergue as múltiplas realidades em relação à Polícia Federal, em relação à Polícia Rodo... em relação à Polícia Rodoviária Federal e em relação ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Uma informação às senhoras e os senhores e à ilustre presidenta. O Fundo Nacional de Segurança Pública, hoje, que socorre os estados, tem a dotação de apenas R$ 2,2 bilhões, e R$ 200 milhões, conforme a votação deste parlamento. Metade desse dinheiro é repassado aos estados. E, da metade que sobra, portanto, um bi-100, mais ou menos, metade vai para a Força Nacional. Ou seja, para apoiar a Bahia na emergência, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, todos os estados, nós temos apenas cerca de R$ 500 milhões por ano. Então, me parece que é impossível termos uma política nacional de segurança pública que já existe. Todos os dias eu leio impressionado que o Brasil não tem lei política nacional de segurança pública. Tem, votada nessa casa. Lei 13.675. Essa é a política nacional de segurança pública, mas é preciso rever o Fundo Nacional de Segurança Pública para que a lei possa ser cumprida. Obrigada, ministro. Agora, concluindo aqui a lista de inscritos, deputado Carlos Jordi, depois... Não, ele vai abrir mão da réplica. Então, agora, deputado Carlos Jordi. Você foi um grande atleta, eu sei, eu não me conheço. Vossa Excelência, pode somar o tempo de liderança da oposição. senhora presidente, senhores deputados, gostaria de dialogar aqui com o ministro, que o ministro disse em determinado momento que não há absolutamente nenhuma condenação contra Lula, contra o presidente Lula. E isso, obviamente, se deu com a contribuição, com o auxílio do ministro. No dia 6 de setembro, ministro, ministro, gostaria que pudesse prestar atenção, no dia... Eu estava atendendo o parlamento. No dia 6 de setembro, eu estava atendendo o parlamento. O senhor, o seu ministério, foi questionado pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, se havia documentos que comprovassem o acordo de cooperação jurídica internacional entre Brasil e Suíça, no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht, na Lava Jato. O seu ministério, através da Carolina Iume, que é a diretora do DRCI, Diretoria de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, informou o STF que não havia documentos que comprovassem esse acordo. Pois bem, no dia 13 de setembro, o seu ministério enviou outro ofício ao STF, dizendo que não. Nós encontramos aqui o documento. A Carolina Iume, a diretora do DRCI, ela disse que fez uma pesquisa mais apurada, colocando outros termos, e por isso, encontrou esse acordo de cooperação jurídica internacional entre o Brasil e o Suíço. Só que aconteceu um grande problema no meio desse caminho. O STF, o ministro Toffoli, que foi ex-advogado PT, que é ex-advogado PT, anulou as provas da Odebrecht no âmbito da Lava Jato. anulou as provas que incriminavam Lula e que afetaram dezenas, mais de 100 pessoas na Lava Jato. E isso fez com que houvesse toda uma anomalia jurídica, porque agora nós não sabemos esse limbo, o que o senhor vai fazer. Porque o seu ministério criou uma grande confusão, fazendo com que anulassem as provas contra Lula. A Carolina Iume, ela continua no cargo? Eu gostaria de saber, porque isso foi mera incompetência ou foi crime? O senhor também disse aqui que não sabe quem são os delegados que dirigem os inquéritos. Quem são os delegados que estão à frente de inquéritos, investigações de joias, investigações relativas, fazendo aí indiretas ao ex-presidente Bolsonaro. Mas eu gostaria de saber se o seu ministério sabe quem é o delegado que está à frente da investigação da Carolina Iume, porque ou ela cometeu um ato culposo por uma pura incompetência, ou foi um ato doloso para inocentar Lula. E se o senhor também já peticionou ao ministro Dias Toffoli para que invalide a anulação das provas que acabou inclusive envergonhando o país, porque até a OCDE está falando a respeito dessa impunidade diante de anulação de provas e a impunidade no combate à corrupção por conta de casos como da Lava Jato, em que houve anulação de provas que eram cabais e que incriminavam não só o presidente Lula, afetavam toda a classe política. E aí eu gostaria de saber se a Carolina Iume foi punida e quem é o delegado que está investigando. A doutora Carolina Iume é uma advogada da União concursada e afirma ao senhor que é uma das maiores especialistas no Brasil respeitada internacionalmente em cooperação jurídica internacional. Tenho muito orgulho de tê-la na nossa equipe e a manterei enquanto eu estiver à frente do Ministério da Justiça. Nesse caso, deputado, o ofício que o Supremo mandou ao DRCI e não a mim, claro, continha um número de um processo. E este número desse processo, o Supremo perguntou, existe cooperação jurídica em relação à ação penal número tal? E aí foi feita a pesquisa e não existia e foi informado conforme os dados enviados no processo número tal não existiu. Posteriormente à decisão, houve a informação pelo Ministério Público de outros parâmetros de pesquisa, que não era aquele número que tinha sido mencionado. E aí foi feita novamente a pesquisa com outros parâmetros e aí foi localizada essa cooperação jurídica internacional e prontamente informado ao Supremo Tribunal Federal. De todo modo, deputado, eu esclareço ao senhor que a cooperação jurídica internacional só se consumou em 2 de outubro de 2017. O que o ministro Dias Toffoli decidiu é que as provas estavam sendo usadas antes dessa data. claro que não me cabe discordar, revogar a decisão do Supremo Tribunal Federal, nem ao senhor. Mas os fatos estão informados já ao ministro Dias Toffoli e cabe a ele decidir a seguinte questão jurídica. Provas utilizadas nos autos antes da cooperação jurídica internacional ser consumada são válidas a constituição diz que provas obtidas por meio ilícito são inadmissíveis. Deriva de um preceito bíblico em que nosso senhor Jesus Cristo falou que quando alguma árvore está envenenada os frutos igualmente o são. Assim se criou a doutrina jurídica nos Estados Unidos e no Brasil quanto às provas ilícitas. Vamos aguardar a decisão do Supremo e claro que o ministro Dias Toffoli saberá mais do que eu mais do que o senhor decidir essa questão jurídica. Obrigada. Deputado, mais um minuto para a réplica. É curioso que o ministro alegue uma mera questão formal para anular um processo que todos sabemos que houve realmente corrupção no âmbito da Lava Jato inclusive com devolução de bilhões por parte de diversos operadores inclusive devolução para Petrobras e alegando uma questão meramente temporal de um acordo de cooperação jurídica internacional que aconteceu. O ministro ele é conhecido por ser o ministro da segurança pública da justiça e segurança pública mas o seu ministério está sendo conhecido como ministério da anulação e sumiço de provas porque não é a primeira vez inclusive no âmbito do ato dos 8 de janeiro ele não entregou as imagens das câmeras alegando que isso ali seria uma questão da empresa que esvaziaria o armazenamento para uma frase deputado para que pudesse ali gravar novas imagens e lavou as mãos como se ele não tivesse culpa de nada o ministro some com provas ministro com a palavra deputado é uma imputação obviamente grave para quem tem com a graça de Deus reputação ilibada e vou informar o senhor o prédio do ministério da justiça não foi atacado o que mais há é imagens do 8 de janeiro imagens irrefutáveis há provas há minutas há reuniões há até delação premiada então o senhor acha mesmo o senhor não pode achar porque eu imagino que o senhor por estar aqui não imaginaria um absurdo que uma câmera de um corredor vazio do quarto andar do ministério da justiça iria infirmar o conjunto probatório vasto indiscutível e objeto de decisão do supremo tribunal federal quem está dizendo isso não sou eu a verdade está plasmada já em várias decisões quase por unanimidade do supremo tribunal federal e se o senhor for a internet o que o senhor mais vai encontrar são imagens infelizmente de pessoas manipuladas politicamente golpistas terroristas que queriam infelizmente e cometeram uma série inesgotável de crimes esta é a verdade sobre o 8 de janeiro obrigada ministro pois não deputado ele voltou a ser membro já já entramos em contato com a SGM eu cuidei disso mas a SGM já confirmou e eu fiquei aguardando para chamá-lo enquanto a SGM não confirmou eu não adotei bom então agora eu passo ao primeiro líder inscrito deputado Eder Mauro pela liderança da minoria é isso? da minoria 8 minutos deputado senhora presidente é só para tem como somar o meu tempo de inscrição eu estou inscrito tá então eu vou dividir o tempo de liderança da minoria com o deputado caveira quatro minutos ok? vou tentar pensar uma tentativa de pensamento quatro minutos obrigado senhora presidente eu gostaria de dizer ministro que o estado da Bahia está vivendo o que contrariamente do que vossa excelência diz o maior caos que já viveu em sua vida inclusive sem o apoio do governo federal aos policiais que lá estão que reclamo de não poder agir porque vocês não deixam o rio de janeiro deixou claro agora esta semana o que está acontecendo mais de 35 ônibus que foram queimados e o comando vermelho e a milícia tomando conta do estado lá no meu estado no Pará Belém os comerciantes não conseguem sequer mais trabalhar porque são cobrados para poder trabalhar vossa excelência tem mostrado não tenha a menor dúvida maior incompetência na frente da pasta do ministério para poder fazer alguma coisa por esse Brasil eu queria lhe dizer ministro que terrorismo é isso é comando vermelho é PCC que o senhor tem medo de falar mas é uma realidade que expõe 762 556 ponto 50 que enfrenta a polícia que mata como eles querem qualquer cidadão que só entra lá onde eles estão quem eles querem e vocês do ministério não fazem porra nenhuma para resolver esse problema deputado deputado por favor vamos só cuidar das palavras por favor deputado vou pedir que retirem vamos manter a ordem vamos manter a educação eu peço que retirem das novas deputado eu já estou eu já estou eu peço deputado eu peço deputado eu peço que cuide um pouco tenha zelo com as palavras mas eu vou pedir é sim deputado eu vou pedir que retire eu sei o significado deputado eu peço apenas que retire retire das nossas saquegráficas e vamos prosseguir deputado ele está violentamente abalado pela violência do Brasil usando a palavra para dizer a verdade mas cuidando do vocabulário por favor presidente tá bom então retira a palavra porra aí da tá retirado deputado eu já determinei eu sei que para um deputado que tenta pensar é o máximo que ele consegue proferir nesse espaço quebra de documento deputado a presidente aqui deputado eu não passei a palavra a vossa excelência eu já deputado eu não passei deputado por favor não sou eu que estou xingando deputado vossa excelência está falando sem que eu passasse a palavra por gentileza deputado a palavra está com vossa excelência por favor cuide do vocabulário é um pedido que eu lhe faço então senhor ministro é uma pena que vossa excelência que tem o domínio não consiga enfrentar os verdadeiros bandidos desse país aliás procura sempre enfrentar e colocar na cadeia aqueles que se opõem ao seu governo esse governo que o senhor diz como Lula que é o inocente que foi condenado em várias instâncias que vocês acabaram com a lava jato que colocou um monte de bandido na cadeia e que vocês simplesmente querem apagar porque fazem parte de um sistema podre um sistema podre que simplesmente tomou conta desse país e não precisa dizer por que que o povo brasileiro está sabendo e sabe como é que faz lamento que a nossa polícia federal hoje esteja vivendo o que está vivendo e espero que a minha casa também não seja invadida amanhã de manhã pelos colegas da polícia federal pelo que eu estou falando porque por outra coisa não pode ser eu tenho certeza disso então meu amigo faça-se de homem e invada os morros e tome as armas de quem tem que tomar e não de cidadão de bem como os caques como aqueles que registram as suas armas para defender a sua família para defender quem tem que defender porque vocês não tem a coragem de enfrentar agora é claro não tem coragem porque certamente o senhor tem passe livre nos morros onde estão as repartições criminosas onde estão os grupos criminosos sem nenhum problema isso ficou claro ministro lá na maré o senhor sabe o senhor está olhando aqui nos meus olhos sabe o senhor entrou na maré não entrou nada com polícia militar nem com segurança nenhuma o senhor desceu daquele carro de forma tranquila balançando paletó e entrou não foi 13 metros não nem 15 metros o senhor entrou mais e o senhor teve a gratidão do pessoal do morro lá do pessoal do crime organizado para participar e isso o senhor não pode de maneira nenhuma querer colocar na cabeça do povo brasileiro que sabe o que é crime organizado que sabe quem é que participa em organizações criminosas e que não deixa ninguém entrar porque o único policial lá não entra sem receber tiro se não for com grande aparato com grande gente para poder enfrentar e o senhor conseguiu aliás os deputados que o senhor citou aqui fazem campanha no Rio com toda autorização para entrar no morro é claro é igual o MST tem deputadas aqui que prega como o senhor diz no seu gabinete mulher como é o caso do Rainha e faz campanha entra tranquilamente em qualquer lugar onde todos entram como o senhor entra lá onde tem o comando vermelho lá onde tem o PCC o senhor entra livremente e espero que não junto com a polícia federal que tanto me orgulho dela e que lamentavelmente a gente está vivendo a situação que está passo os quatro minutos para o meu colega eu passo a palavra para o delegado Caveira por quatro minutos senhor ministro senhores deputados deputadas presente muito claro e evidente a incompetência do ministro Flávio Dino quanto se trata de segurança pública vários problemas vêm acontecendo no Brasil várias pessoas estão sendo tendo a vida ceifada inclusive um médico três médicos ali no Rio de Janeiro onde um deles inclusive é irmão de uma deputada aqui do PSOL e dentre outros problemas já foi discutido aqui de todas as formas de cima para baixo de baixo para cima a incompetência do ministro Flávio Dino frente ao Ministério da Justiça inclusive suprimindo as filmagens do dia oito de janeiro mas eu quero tratar de uma coisa mais leve senhor ministro eu queria ter feito essa pergunta para vossa excelência ontem lá na comissão de segurança pública infelizmente vossa excelência se refortou a presença naquele local no dia onze de outubro de dois mil e vinte e três enviei um ofício ao Ministério de Justiça e Segurança Pública endereçada a vossa excelência cordialmente dirigir a vossa excelência para saber a respeito da desintrusão de terras indígenas terras indígenas pretensas terras indígenas no estado do Pará dentre elas uma que está tendo um grande conflito é lá na terra indígena a Pitereua localizada no município de São Félix do Xingu na Vila Renascer hoje nós sabemos que lá tem mais de cento e cinquenta viaturas da Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Ibama enfim diversas forças de segurança pública para retirar quase três mil famílias que já estão lá dez vinte trinta quarenta anos estão fazendo daquele local uma verdadeira faixa de Gaza lá do Oriente Médio jogando bombas inclusive se vossa excelência não sabe agentes de segurança pública enviados pelo senhor matou um lavrador e na reserva indígena Itunitatá outro produtor rural os conflitos vão acontecer porque não é dessa forma a ferro e fogo que vão retirar três mil famílias que lá estão há vários anos com títulos e com a documentação mesmo que seja precária e pessoas que lá estão tendem a resistir porque não estiveram naquele local assistência social ou alguma outra pasta que vai alocar essas pessoas acima de tudo pagar essas pessoas pelos bens deles que lá estão eles querem ser indenizados aí a pergunta fica as mortes que podem acontecer naquele local e eu acho que vai acontecer porque não é dessa forma tem que ter assistência social e tem que previamente indenizar essas pessoas para retirá-las daquele local a responsabilidade senhor ministro seria do senhor ou seria do presidente Lula ou do governador do estado do Pará que permitiu a força nacional Obrigada deputado ministro eu tenho 3 minutos para a resposta apenas para informar aos dois parlamentares que nós seguimos esse livro que é a constituição então como nós temos que cumprir a constituição nós temos o artigo 144 os senhores se declaram policiais e com certeza sabem eu imagino que saibam que no parágrafo sexto está escrito assim abre aspas as polícias militares e os bombeiros militares forças auxiliares reserva do exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais distrital aos governadores dos estados então eu não posso cuidar de assuntos que são de atribuição estadual imagine deputado o senhor tendo que votar uma lei numa câmara de vereadores de qualquer cidade do Pará o senhor pode? não o senhor não pode imagine deputado o senhor querendo ir na assembleia legislativa e votar uma lei estadual o senhor pode? não o senhor não pode porque não está na sua atribuição então todos os dias na internet tem essas coisas assim meio insensatas chamemos assim mas no debate parlamentar é preciso lembrar da constituição é um sistema em relação portanto a questão de violência urbana o que nós fazemos é apoiar os estados coordenar os estados e isso estamos fazendo no país todo destinar recursos viaturas armamentos o senhor falou de apreensão de armas de caques mostre um leve lá para mim no ministério da justiça uma pessoa um clube de tiro que tenha sido fechado uma pessoa com arma legal que tenha sido apreendida o que nós aprendemos são armas ilegais e armas ilegais são armas de bandidos de quadrilheiros de criminosos e o fato de nós aprendermos as armas ilegais é a prova que nós combatemos as organizações criminosas com seriedade sobre o outro parlamentar temática da desintrusão deputado todas as desintrusões são feitas por ordem judicial todas então o senhor pergunta sobre essa situação no Pará em relação ao qual eu estou profundamente atento já recebi vários parlamentares do seu estado de governo de oposição de direita de esquerda já recebi proprietários rurais tenho mantido reuniões ontem por exemplo na Procuradoria Geral da República pela manhã buscando exatamente um caminho de conciliação mas claro que nós temos uma decisão judicial para fazer sete desintrusões neste ano e nós estamos portanto jungidos subordinados a esse fato desejo contudo e eu entendi que também esse seria seu desejo de que haja algum tipo de saída conciliatória tem sido o nosso empenho mas nós não podemos descumprir uma ordem judicial obrigada ministro agora nós voltamos a lista dos inscritos não há réplica tempo de liderança não tem nós vamos voltar aqui agora para a lista dos inscritos deputado Maurício Marcon obrigado obrigado presidente bom eu vou usar a parte do tempo para fazer alguns questionamentos ao nosso ministro ele mencionou por algum tempo ministro que a direita ou o ex-presidente Bolsonaro seriam ligados a milícias enfim ao crime organizado gostaria de saber do senhor se o senhor tem alguma visão sobre por que houve comemoração nos presídios quando o Luiz Inácio Lula da Silva venceu afinal nos presídios pelo que me parece estão os criminosos milicianos PCC comando vermelho então se o senhor puder me esclarecer por que houve tanta comemoração nos presídios quando o Lula ganhou eu gostaria de ouvir a sua opinião o senhor também mencionou durante suas falas que o senhor vai em qualquer lugar bom eu tenho dois fatos aqui que eu gostaria de questioná-lo mais uma vez primeiro na CPMI onde o governo a base governista fez um esforço hercúleo para que o senhor lá não estivesse para nos falar sobre os atos do dia 8 de janeiro enfim então o governo não quis que o senhor estivesse lá queria saber se essa foi uma determinação direta do senhor ou os parlamentares que não queriam que o senhor fosse e ontem sobre a comissão de segurança que o senhor faltou pela segunda vez o senhor falou que estaria em risco porque poderia ter parlamentares armados para quem não é não visitou a câmara ainda a sessão que ocorreria a comissão de segurança e aqui do lado os parlamentares são os mesmos então são os mesmos então eu gostaria de entender qual foi a diferença que a sua segurança viu em o senhor poder estar aqui hoje e não poder estar na sala do lado sendo ali como convocado para falar é uma questão muito importante o senhor também mencionou aquele argumento dos anos 90 que a direita não gosta de pobre mas eu abri aqui no G1 e diz aqui no G1 que o estado que o senhor governou por oito anos é o estado mais miserável do Brasil onde 20% da população estão abaixo da linha da pobreza queria dizer queria saber se o senhor gosta tanto de pobre que o senhor ampliou tanto no Maranhão ou se foi uma coisa de má gestão mesmo e por último sobre as imagens hoje o senhor deu a quinta versão sobre as imagens do Ministério da Justiça primeiro o senhor falou que não poderia entregá-las porque era era de provas depois o senhor precisava pedir autorização para o Alexandre que lhe dê autorização aí foi o senhor demorou entregou algumas imagens algumas imagens só depois o senhor disse que as imagens foram apagadas e agora o senhor vem me dizer que existem câmeras no Ministério da Justiça que só gravam quando há captação de pessoas caminhando e que domingo em nenhum corredor existia ninguém caminhando lá no Ministério da Justiça eu queria saber qual versão o senhor mantém se é a versão 1, 2, 3, 4 ou 5 e também sabendo tecnologicamente que a gente pode rever as imagens recuperá-las porque o senhor não cumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes que era para entregar as imagens e teria pedido a recuperação dessas imagens sendo que em todos os outros ministérios os órgãos aqui eles mantêm as imagens por pelo menos um ano guardadas porque que o Ministério da Justiça é diferente muito obrigado ministro obrigada deputado ministro bem primeiro deputado sobre comemorações e presídios eu não conheço esse assunto porque eu não tenho amigos em presídios então eu não sei se houve comemoração se o senhor tem essa informação tem foto tem filme deputado deputado não vamos interromper o ministro por gentileza vamos manter a ordem que está indo tão bem então eu realmente desconheço esse fato de comemorações enfim e parece um pouco com essa história das imagens do 8 de janeiro que parece por sua vez com a história da terra plana é uma criação mental que fica aí circulando pela internet enfim é o atual estágio da humanidade portanto eu afirmo o senhor de novo que o presidente Lula é um homem honrado honesto ficha limpa orgulho do Brasil um dos maiores estadistas da história do mundo esse é campeão atualmente presidente presidente do G20 presidente do BRICS e presidente do Mercosul esse é campeão no concerto das nações então claro que entre a sua a sua apreciação individual e a apreciação da imensa maioria dos estadistas do planeta eu respeitosamente me alinho com a apreciação de quase todos os estadistas do planeta em relação a a presença deputado essa é a oitava vez que eu venho no Congresso Nacional neste ano diga outro ministro que veio mais do que eu o senhor sabe quantos requerimentos tem para eu vir aqui 102 requerimentos tem 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 eu acho que quem falou corretamente foi o deputado aqui que me cobrou sobre providências relativas ao saneamento de certas dificuldades pessoais de algumas pessoas 102 requerimentos é o que o deputado Rubem Junho disse é abuso abuso de uma prerrocação sim deputado é por isso que é abuso nenhum ministro de estado foi convidado ou convocado mais do que eu e nenhum veio mais do que eu aliás essa é uma prova de coragem o deputado ali gritando não tem coragem a maior prova de coragem que eu tenho é que eu estou aqui de novo em relação a comissão de segurança pública qual a diferença primeiro a presidência a presidenta Bia com a qual eu guardo enormes abissários discordâncias políticas ideológicas e às vezes metodológicas mas tem tido uma condução serena aqui dos trabalhos como da outra vez como nessa ora se o presidente de outra comissão me chama de canádia vagabundo bandido cretino e membros dessa comissão dizem vem buscar aqui minha arma é uma questão lógica se um cidadão diz aos berros na câmara vem buscar aqui minha arma e coloca uma interjeição agressiva eu presumo que ele esteja armado e esta é a razão e não há quinta versão em relação às câmeras afirma o senhor eu vou passar como ele tem a réplica o excelência pode completar na tréplica deputado Maurício Marcon agora sim presidente então ministro quando o senhor faz a menção sobre eu ou alguém da direita ter colegas nos presídios o senhor que gosta tanto de usar o twitter o senhor tem acesso à internet então se o senhor digitar lá no google o senhor já deve ter acessado o google alguma vez na sua vida e digitar festas nos presídios o senhor vai encontrar vários vídeos não precisa alguém lhe enviar só o senhor dá um google e o senhor está sempre na internet sobre a questão o senhor não me respondeu uma pergunta fundamental aqui que era sobre a miséria no Maranhão se o senhor puder usar o próximo minuto para dizer que ou o G1 e a ONU estão mentindo ou o senhor realmente botou aquele povo na miséria nos oito anos que o senhor ficou o senhor pode esclarecer qual que é a sua competência qual que é a sua responsabilidade por ter afundado o estado do Maranhão e os maranhenses na miséria obrigado presidente deputado eu tenho certeza que o senhor não conhece a história do Maranhão mas eu vou lhe ilustrar que eu fui eleito duas vezes em primeiro turno e fui o senador mais votado da história do meu estado então quem me julga que é o povo do Maranhão aprovou o meu trabalho porque o povo do Maranhão conhece o Maranhão mais do que o senhor e o povo do Maranhão sabe as escolas de tempo integral que nós fizemos os hospitais que nós abrimos os restaurantes populares que nós fizemos as estradas que nós fizemos e que estão lá e que me deram honrosamente a quem eu agradeço a generosidade do Maranhão 2 milhões e 300 mil votos mais disso quase 65% dos votos para ser senador da república em relação às câmeras afirma o senhor que não há quinta versão isto é mais uma criação mental são itinerários eu descrevei aqui eu descrevi aqui os passos primeiro pedir autorização para o ministro do artigo 20 do CPP acho que o senhor não estava aqui eu falei isso então há só uma versão que é a versão da verdade o resto o senhor diz dê um google deputado se der um google vai aparecer que a terra é planta vai aparecer que bandido que vacina mata que vacina aplica chip espião chinês senão a gente está roubando tempo dos parlamentares gente olha desse jeito nós vamos roubar tempo dos parlamentares isso não é justo a deputada Adriana está esperando tantos deputados não mas está essa frase está um pouco longa essa frase vamos lá agora então nós vamos nós vamos passar a próxima inscrita por gentileza colegas o senhor deputado que intimou aqui por favor então depois eu vou oferecer para o senhor o tratamento vamos lá deputada vamos deixar a colega falar eu vou falar a ordem deputada Carla Zambelli deputado Kim Kataguiri depois nós teremos um líder é isso? é e depois vem a deputada Adriana Ventura deputado Tadeu e deputado Marcel então por favor deputada Carla Zambelli obrigada presidente eu vou usar meu tempo de liderança na réplica a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é em relação ao PL da censura o Flávio Dino disse que as plataformas são usadas para divulgar ideias econômicas e da ultradireita e em consonância a isso ele disse que faria todo o possível para poder sancionar o PL da censura seja que no congresso mas que se o congresso não aprovasse que ele o faria administrativamente ou ainda falou em nome do STF que o STF o faria na verdade o STF já está fazendo visto que por conta de de falas de deputados a gente já perdeu inclusive rede social e é interessante que ele falou aqui que uma frase dele em relação a Polícia Federal foi mal interpretada ou seja ele ele e todas as pessoas da esquerda podem dizer que foram mal interpretados e a direita não pode dizer o que pensa inclusive quem tem imunidade parlamentar é uma coisa que é estranha de se ver e aí eu queria perguntar o que ele quer dizer com isso qual o tipo de sanção ministro o senhor faria caso esse PL da censura não passe aqui no congresso o senhor falou em valores de apreensão de maconha de drogas etc o senhor falou em reais 3 bilhões de reais esse ano eu não consegui achar esse dado na rede enfim deve ser um dado interno do ministério só que quando a gente vai comparar com os dados dos anos anteriores a gente encontra somente toneladas então eu não consigo comparar o ano de 2021 e 2022 com o ano de 2023 porque 2021 e 2022 está em toneladas e 23 o senhor falou em valores eu gostaria que o senhor dissesse por exemplo em 2021 o governo Bolsonaro apreendeu 745 toneladas de drogas além de 2 milhões 570 mil pés de maconha foram foram estirpados em 2022 realmente o número caiu mas foram 357 toneladas e 727 mil pés de maconha eu gostaria que o senhor tivesse para a gente poder comparar indicadores que o senhor me desse esses números para a gente poder comparar por exemplo de armas ilegais 2021 foi o único ano que eu consegui achar os dados foram apreendidas mais de 11 mil armas ilegais no Brasil quantas foram apreendidas em 2023 até agora essas são as perguntas que eu faço para o senhor e depois eu volto com a réplica obrigada deputada Carla primeiro o que a senhora chamou de pele da censura é de autoria de um senador Alessandro Vieira e foi aprovado no senado e tramita na câmara não é um projeto do governo e o deputado Orlando que estava aqui é o relator e obviamente ele tem uma posição em defesa da liberdade da democracia que é a mesma posição do governo agora isso não significa liberou geral a senhora veja por exemplo esse caso trágico de anteontem do menino que matou o outro na escola a senhora sabe onde eles trataram desse assunto na plataforma Discorde a senhora acha que é razoável que plataformas sejam usadas para mutilação para pornografia infantil para instigação de suicídio para trama de assassinatos a senhora chama censura prevenir crimes reprimir crimes investigar crimes nós chamamos isso de cumprimento da lei por isso nós estamos sim lutando e as medidas que eu faço são paradas na lei eu exemplifico com a senhora a portaria 351 de 2023 que a senhora pode consultar que salvou a vida de milhares de crianças no Brasil quando do ataque às escolas e essa portaria está sendo cumprida pelas plataformas pela primeira vez na história deste país há um diálogo com as plataformas todas sem exceção plataformas que nem tinham representação no Brasil hoje respeitam as leis brasileiras em razão da atuação do Ministério da Justiça finalmente sobre os dados deputado os dados que a senhora leu são dados consolidados nós estamos em outubro nós precisamos recolher o dado dos estados nós precisamos consolidar com os dados da PF da PRF para aí nós compararmos com dados anteriores infelizmente não houve esse requerimento mas eu me comprometo com a senhora que como o deputado Rubem Júnio já disse que vai pedir para vir aqui em fevereiro aí em fevereiro eu trago os dados consolidados para a senhora relativo às polícias federais às polícias dos estados e tanto em relação ao homicídio como roubo de carga tanto em relação a drogas porque nós confiamos nas polícias brasileiras Tada Carla agora o tempo de liderança Ministro na portaria 5289 de 2004 seu artigo quarto trata do uso da força nacional e como ela pode ser empregada o artigo quarto diz o seguinte a força nacional de segurança poderá ser empregada em qualquer parte do território nacional mediante solicitação expressa do respectivo governador de estado do distrito federal ou do ministro de estado ou seja o senhor tinha condições de acionar a força nacional mas interessantemente o senhor ficou lá com mais de 500 homens parados na força nacional e não os acionou e aí o senhor pode dizer para mim o seguinte não mas eu não acionei porque eu não sabia do perigo eu não acionei as câmaras porque eu não sabia do perigo mas na sua portaria de 2023 que o senhor assina que é a portaria 272 de 2023 o senhor dispõe de autorização do emprego da força nacional para auxiliar na proteção da ordem pública do patrimônio público e privado da rodoviária até as praças dos três poderes ou seja o senhor determina o local inclusive que foi onde tudo aconteceu em caráter episódico planejados nos dias 7 8 e 9 de janeiro o senhor previu isso o senhor assinou a portaria pedindo segurança e se dando esse direito de pedir a segurança e determinou até o local e a data como é que o senhor pode dizer que o senhor não sabia que existia nada o senhor falou algumas vezes que as imagens foram apagadas eu inclusive fiz uma um pedido de informação para a empresa Orion Telecomunicações e Engenharia nunca me responderam interessantemente esse contrato é feito com o Ministério da Justiça o senhor é portador do contrato perguntando em quanto tempo as câmeras tem que ficar com as imagens protegidas agora vamos lá somente 4 das 185 câmeras localizadas no topo do Palácio da Justiça foram mantidas somente 4 de 185 o senhor disse aqui hoje que as câmeras não ativaram ora se o senhor sabia que dia 7, 8 e 9 o senhor precisaria da emprego da Força Nacional entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes por que o senhor então não pediu para ativar também as câmeras afinal de contas é uma forma de segurança o senhor é um homem inteligente é um magistrado é professor eu tenho que reconhecer a sua inteligência então não posso entender não consigo entender como é que o senhor acionaria a segurança mas não acionaria as câmeras e aí eu quero crer então que houve uma seletividade da cadeia de custódia o senhor é um magistrado eu nem formada em direito sou mas existe uma cadeia de custódia das provas necessárias para uma investigação séria inclusive o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro acrescentou os artigos 188A até o 188F no 188B terceiro diz que fala sobre a questão das cadeias de custódia o senhor é responsável pela preservação da cadeia de custódia porque o senhor estava em contato com o elemento da prova o elemento da prova está em um contrato que o senhor é quem assiste esse contrato como ministro da justiça e o senhor disse no próprio dia 8 aí o senhor pode dizer não, mas é que eu não sabia que teve crime mas peraí no próprio dia 8 o senhor disse que aquele evento foi uma continuidade do processo eleitoral mas houve terrorismo e golpismo é interessante falar que houve terrorismo no dia 8 se nenhuma pessoa faleceu não tinha nenhuma arma apreendida no local e aí depois fala-se que Hamas não é terrorista só um parêntese depois também tem o fato de que o contrato da Orion é com o ministério ou seja, com o senhor o senhor disse inclusive presidente a senhora pode garantir um pouco de silêncio para mim porque o pessoal da esquerda o pessoal da esquerda faz questão de é até as 13h30 guardiães do tempo é até as 13h30 a presidência está controlando então o senhor disse inclusive no dia 8 que existe uma infiltração em instituições de segurança do estado ou seja se existe infiltração se o senhor não cuidou da cadeia de custódia se o senhor não acionou a força nacional que estava à disposição do senhor e o senhor pode acionar e o senhor citou aqui o artigo 13 do CPP em seu parágrafo 2º que se determina que a omissão é penalmente relevante quando o omitente deveria e podia agir o senhor é omitente presidente de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado a sua portaria deixa claro que o senhor tinha a noção de que havia um perigo o senhor fez uma portaria dizendo que a força nacional e o ministério da justiça aumentaria a segurança nos dias 6, 7 e 8 entre a rodoviária e a praça dos três poderes ou seja o senhor tinha a informação o senhor tinha a força policial o senhor tinha todas as condições e o senhor se omitiu mas não só se omitiu de acordo com o artigo 13 do CPP que o senhor próprio lembrou o senhor também prevaricou porque o senhor não determinou a preservação das provas das imagens aí o senhor diz uma hora que a imagem foi apagada agora hoje o senhor diz que a imagem na verdade não existia desde o começo porque então o senhor prevaricou porque no dia 7 o senhor emite uma portaria dizendo que vai ter segurança extra como guardião do tempo o tempo dela está parado faz mais de dois minutos começou agora é que ela me designou como guardião do tempo está parado faz dois minutos o Duarte deve estar apaixonado por mim porque ele não consegue me esquecer eu sou casado viu Duarte eu sou casada eu tenho bom gosto com certeza por isso que eu te disse que está apaixonado por gentileza por gentileza isso é desrespeito desrespeito com a deputada isso é um desrespeito com a minha esposa senhor presidente isso é desrespeito com a minha esposa eu sou casado tenho filho e é um desrespeito com a minha esposa você não respeita a família você está desrespeitando essa presidência fazendo uso da palavra hoje sou muito bem casada sem que essa presidência lhe passe a palavra isso é antiregimental isso é antiregimental por favor não faça uso da palavra enquanto a palavra não for passada a vossa excelência deputada Carla por favor deputada Carla não vamos bater continue deputada por favor foque aqui no ministro da justiça foque no ministro da justiça deputada Júlia a deputada Carla vai continuar a deputada Carla vai continuar a fala dela deputada deputada vamos lá deputada Carla recuperando só uma coisa passou 30 segundos pois não deputada no final a gente repõe então o senhor tinha informação o senhor tinha a força policial o senhor tinha todas as condições o senhor submetiu e o senhor prevaricou também a partir do fato de que o senhor disse que hoje o senhor disse que as câmeras não foram nem ligadas ora o senhor sabia que algo ia acontecer no dia 7, 8 e 9 fez uma portaria por isso por que o senhor não acionou as câmeras para poder ter provas então o senhor submetiu e prevaricou em relação ao que o senhor disse que direitista não gosta de pobre eu queria lembrar o seguinte o senhor como resposta nessa fala o senhor o governo Bolsonaro foi o governo que sancionou o piso salarial das enfermeiras foi o governo que concedeu o maior aumento aos professores um aumento de 33% aos professores o maior da história fez o maior programa de transferência de renda do mundo da história durante a pandemia e claro para a população de baixa renda fez o maior programa de titularização de terras para as pessoas que eram escravizadas pelo MST e que não podiam ter seu título de terra individualizado para poder ter a sua propriedade privada para poder ter acesso inclusive a empréstimos e aí a gente percebe que 400 mil famílias no governo Bolsonaro passaram a ter o seu título da sua terra para defender a sua família e ter o seu próprio sustento o senhor falou sobre o discórdio eu queria então aprofundar nesse tema e peço que o senhor tenha atenção por gentileza ministro eu em 2019 apresentei para a Polícia Legislativa Federal ameaças que eu sofri desde 2016 de um grupo de pedófilos que usa a Deep Web para me ameaçar não só me ameaçar mas eles também querem sequestrar estuprar esquartejar e me mandar pedaços do meu filho porque eu luto contra a pedofilia há muitos anos muito antes de ser deputada então todo o apoio que todo tipo de coisa que o senhor tiver contra a Deep Web e o discórdio o senhor vai ter meu apoio mas eu tenho que lhe ser sincera o senhor não pode confundir o que é falado no discórdio e na Deep Web para a mutilação de crianças ou para o que fazem com o meu filho com o Facebook Instagram Tik Tok em que parlamentares e outras pessoas e o povo brasileiro tem o direito de reclamar o povo brasileiro entra no meu Twitter no meu Instagram e etc para me xingar me ameaçar e etc se eu me sentir lesada eu uso injúria calúnia etc ou seja a gente tem condições na lei de poder rever isso a gente não precisa de uma censura prévia e esse é o nosso medo e a sua fala senhor ministro foi no sentido de instituir uma censura prévia esse é o medo de toda a população o senhor pregou o medo da população então o senhor tem aqui a oportunidade de desmentir isso eu fico com muito medo quando o senhor fala bastante do Lula de ele estar usando o senhor para se vingar dessa gente coisa que ele disse que faria como presidente da república o senhor exaltou o Lula que não me representa não é meu presidente mas em entrevista ao 247 ele disse um procurador entrava lá e perguntava se está tudo bem eu falava que está tudo bem só está tudo bem quando eu fudei deputada Carla o tempo já foi 30 segundos desculpa 30 segundos ok mas nós vamos de qualquer forma retirar das notas taquigráficas o termo mas pode continuar deputada entre aspas só está tudo bem quando eu esse moro sabe eu estou aqui para me vingar dessa gente e aí de repente a gente vê uma perseguição à direita o senhor falando sobre censura de patriotas falando da direita que a gente tem que calar a direita o senhor falou que teria que calar a direita então o senhor não falou de discórdia de deep web o senhor falou de calar a direita o senhor precisa esclarecer isso ministro obrigado deputada ministro eu tenho três minutos mais um que é o da réplica deputada sobre patriotas eu reitero a nossa concepção eu tenho muito orgulho de ser verdadeiramente patriota eu nunca bati continência para a bandeira dos Estados Unidos ou de qualquer outro país defendo o meu país em relação a pedofilia eu tenho a condição de dizer a senhora que todos os dias e aqui é literal todos os dias úteis há operações policiais coordenadas por nós contra a pedofilia exploração sexual de crianças e adolescentes todos os dias e nunca na história brasileira houve tanta prioridade a esse tema e peço a senhora encaminhe esse seu caso pessoal eu estou pedindo a senhora encaminhe a mim que assim como eu faço sempre eu vou encaminhar a polícia federal e afirmo a senhora que a investigação vai ser feita com seriedade com isenção e com independência agradeço a senhora se a senhora quiser encaminhar na verdade é um direito de petição que está no artigo 5º eu agradeço a senhora e peço a senhora do mesmo jeito não eu não falei que vou eu faço todos os dias nós somos a gestão que mais investiu na proteção das mulheres com viaturas para patrulha Maria da Penha viaturas para delegacia da mulher recursos para casa da mulher em relação às imagens deputada o que mais tem a imagem do 8 de janeiro eu não sei de onde tiraram a ideia que no ministério da justiça vão ter imagens diferentes daquelas que existem em profusão milhares são pessoas quebrando destruindo aviltando esse parlamento estão sendo condenadas pelo poder judiciário 15, 17 anos as câmeras do ministério estavam funcionando foram entregues à CPI as externas claro o prédio do ministério da justiça não foi invadido e aí aconteceram duas coisas algumas câmeras como eu expliquei no início algumas câmeras tem acionamento por presença e outras não foram tidas pelo delegado da polícia federal e pelo ministro relator como relevantes para a investigação não sou eu que digo isso sobre contrato o contrato não é da nossa gestão é de 2018 não foi assinado por mim eu não sou guardião de câmera a senhora não é guardiã de câmera da câmara nem o presidente Arthur Lira existe um executor do contrato e é uma insistência assim inútil porque já fizeram representações contra mim fora esses debates aqui na PGR no Supremo na ONU no Tribunal da Via Láctea e todas são arquivadas sobre a Força Nacional Existe uma decisão do Supremo o deputado Rubem Jun explicou isso na CPI o deputado Duarte explicou isso na CPI o deputado Gervas explicou isso na CPI o deputado Henrique Vieira explicou isso na CPI eu já dei 30 entrevistas sobre isso existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal porque eu vou tentar porque são 8 minutos para eu responder em 3 a esplanada dos ministérios não é responsabilidade minha este prédio não é responsabilidade minha o prédio do Senado tem polícia própria isso aqui é outro deixa o ministro falar não interrompe não senão vai atrapalhar os demais que querem falar por favor acrescente aqui o tempo esse prédio aqui tem uma polícia legislativa que não sou eu que mando do Senado tem outra do Supremo tem outra quem manda na Policiamento da Esplanada é a PM do Distrito Federal por lei votada neste Congresso pela Constituição eu convoquei a Força Nacional e coloquei à disposição do governador ele me respondeu domingo 8 horas da noite 7 horas da noite o que eu vou fazer eu esperei a intervenção federal e quando houve a intervenção federal a Força Nacional agiu eu tenho imagens de quem as imagens dos próprios policiais da Força Nacional inclusive alguns foram feridos por terem atuado então não existe isso a Força Nacional não atuou isso é ficção é terraplanismo não existe isso e eu já expliquei isso ministro eu vou eu vou ter que responder as perguntas porque eu tenho um minuto a mais da réplica ministro porque a gente já deu os 4 minutos porque senão a deputada Adriana não vai conseguir falar ela está aqui esperando se almoçar também então é o que deu para responder eu respondo o que deu para responder eu vou responder as outras perfeito agora eu vou passar a palavra ao deputado Kim deputado Kim é porque começou com meia hora de atraso era para começar as 10 senhora presidente senhor ministro primeiro eu quero fazer um esclarecimento aqui de que o ministro falou sobre crimes cometidos no Discord o Discord ele nunca esteve no escopo do PL da censura que nós debatemos aqui dentro do Congresso Nacional esse é o primeiro esclarecimento a ser feito e o segundo esclarecimento a ser feito para que não se cometam injustiças nem de um lado nem de outro em relação a uma rede social o Discord não é Deep Web o Discord é uma rede como qualquer outra e que inclusive eu possuo um canal de Discord que quem está no meu canal utiliza para fazer campeonato de debate para apresentar sugestão de projeto de lei para assistir filme para debater livro e por aí vai então não vamos demonizar a ferramenta quando na realidade o uso por criminosos é exceção e não é regra mas eu queria questioná-lo senhor ministro e demonstrar o meu espanto aqui dada a vasta experiência de vossa excelência no poder executivo no poder legislativo vossa excelência é um sujeito estudado vem de uma renomada aristocracia jurídica né no Maranhão e diz que não há corte no orçamento por parte da sua pasta e diz que o orçamento ainda não foi votado portanto não há de se falar em corte o primeiro ponto a ser rebatido e afirmado a verdade é que independentemente desse congresso ter votado ou não o orçamento a proposta já foi enviada e a proposta do governo vem com corte e porque eu digo que vem com corte e vossa excelência inclusive afirmou que vem com corte sem perceber porque vossa excelência disse que em diversas ações do ministério o orçamento previsto para o próximo ano é exatamente o mesmo orçamento nominal previsto para este ano vossa excelência deveria conhecer a dinâmica do orçamento e saber que se não houve aumento nominal houve queda real no orçamento do ministério mesmo porque a maior parte das despesas de todos os ministérios e o ministério de vossa excelência não é exceção são despesas vegetativas que crescem pela inflação o que significa que se não há aumento real por parte do orçamento de cada uma das ações há queda real porque o orçamento fica espremido principalmente o orçamento discricionário que é o que vossa excelência tem controle então há corte sim na política de segurança pública e no ministério de segurança pública quando você mantém nominalmente exatamente os mesmos valores afinal todas as despesas vão crescer e vão ser apertadas pela inflação aliás pelo descumprimento da meta do próprio governo todos os gastilhos fiscais previstos no arcabouço vão ser acionados no ano que vem o que também vai afetar diretamente o ministério de vossa excelência e eu tenho certeza que ano que vem o governo vai dizer que a culpa é do congresso que não aprovou todas as medidas de aumento de arrecadação de aumento de imposto que o governo enviou para este congresso nacional este é um ponto um outro ponto que eu queria questionar vossa excelência é em relação a esta argumentação rasa que não é digna do conhecimento da inteligência de vossa excelência de falar sobre ou de tentar criar um maniqueísmo uma falsa dicotomia em que a esquerda é aquela que quer o bem dos pobres e a direita é aquela antipovo antipobre que odeia os pobres essa é uma argumentação muito rasa há pessoas bem intencionadas em ambos os espectros políticos dispostas a discutir políticas públicas em ambos os espectros políticos e há pessoas mal intencionadas e há ladrões e há corruptos em ambos os espectros políticos dizer que por ser de direito você odeia pobre é diminuir o debate é apequenar o debate é criar um espantalho criar um monstro criar um demônio para ser combatido porque não se consegue rebater a ideologia real no campo da argumentação queria primeiro escutar os questionamentos bem sobre o discorde eu quero esclarecer obviamente que nós respeitamos todas as plataformas tanto é que nós reunimos com todas inclusive com a discorde o que eu estava dizendo mediante a sua representação nos Estados Unidos o que eu estava dizendo a deputada Carla é que o projeto está alinhado com o artigo 21 do Marco Civil da Internet que é a lei votada nesse Congresso então não se trata de censura isso é outra ficção artigo 21 do Marco Civil da Internet é isso que nós estamos defendendo se o Congresso vai aprovar ou não bom nós estamos defendendo a senhora certamente sabe que há situações que são irreversíveis então uma nada de risco uma prevenção é necessária por exemplo um ataque em escola um suicídio um homicídio essa é a razão de nós defendermos que o artigo 21 do Marco Civil que é lei votada em 2015 14 não é nada a ver com censura tanto é que a União Europeia faz isso e certamente a senhora não vai defender que a União Europeia é uma espécie de instância da censura mundial então deputado que não há essa estigmatização discórdia nada desse tipo em relação ao orçamento deputado eu sugiro ao senhor que eu sei que é um deputado que tenta estudar as matérias e tudo olhar a série histórica aí o senhor vai entender que o seu raciocínio de fato briga não é comigo briga com os fatos porque eu exemplifiquei aqui ano passado para esse ano houve aumento de 17% na dotação de segurança 17% é mais do que a inflação então se você olha a série histórica do governo passado 2022 para o nosso governo há aumento real e graças a Deus que inspira o presidente Lula e a nossa equipe econômica a inflação desse ano é muito menor do que a inflação do governo anterior então eu vi a deputada Carla enaltecendo que é um direito dela claro mas quem julga os políticos não sou eu não é a senhora o presidente que a senhora defende foi julgado e perdeu então esse julgamento esse julgamento prevalece sobre qualquer discurso em relação finalmente duas respostas apenas uma em relação a cadeia de custódia deputada eu não faço parte de cadeia de custódia porque eu não sou autoridade policial eu não sou do ministério público eu não sou juiz então esse raciocínio não se sustenta no código de processo penal e finalmente ao deputado sobre direita e esquerda eu vou sugerir ao senhor que leia um livro chamado direita e esquerda Norberto Boppio um dos maiores filósofos e cientistas da humanidade que o senhor vai de concordar que não é um homem raso obrigada deputado Kim para o restante do seu tempo de maneira muito sorrateira senhor ministro o senhor citou o requerimento vossa excelência sabe disso trata da comparação do orçamento deste ano para o ano que vem que foi o orçamento que vossa excelência referiu no início da exposição de vossa excelência o orçamento do ano passado para esse ano foi votado sobre o governo Bolsonaro foi votado na legislatura passada não é fruto do trabalho deste governo aliás não é fruto para ser muito sincero nem do trabalho do governo passado foi do trabalho do parlamento e isso não teve nenhum dedo em nenhuma ação do ministério de vossa excelência ou do governo lula porque foi na legislatura passada vossa excelência está falando do orçamento de 2022 para 2023 quando eu estou falando sobre o orçamento de 2023 para 2024 e vossa excelência sabe disso tanto que falou sobre o orçamento de 2023 para 2024 na exposição inicial de vossa excelência mas sabe que não há como se rebater o fato de que há queda real sim no combate ao crime organizado e no ministério de vossa excelência é fato há queda real vossa excelência mesmo afirmou isso no início de vossa apresentação quando citou o mesmo valor nominal para além disso senhor ministro é importante ressaltar que vossa excelência reforça o discurso de que a direita odeia pobres e por aí vai quando o governo de vossa excelência impõe uma taxa sobre compras de mais pobres em 92% enquanto ministros do governo acumulam cargos e tem super salários de mais de 72 mil reais por mês aí fica fácil dizer que a direita que odeia pobre quando você na realidade está institucionalmente saqueando o bolso do mais pobre nas compras que eles fazem online enquanto ministros do governo acumulam ilegalmente super salários eu inclusive já ingressei com ações e obtive liminares afastando membros do governo que hoje recebem super salários acima do teto deputado eu quando vim aqui eu me referia ao requerimento está aqui o requerimento que é a pauta o requerimento diz assim o seu governo o meu força de expressão claro eu não sou dono do governo antes que me convoquem de novo para explicar isso vai cortar mais de 708 milhões da verba para combate à criminalidade é isto aqui é falso é mentiroso eu disse e reitero não tem amparo nos fatos em relação a esse tema direita e esquerda como eu lhe disse eu tenho muitos amigos na direita governei inclusive com pessoas de direita uma frente amplíssima que fez um trabalho sério honrado no Maranhão então não é uma questão de preconceito é uma questão de concepção eu respeito todas as concepções o que eu não respeito é defensor de bandido de miliciano de quadrilheiro é destruidor do Congresso Nacional destruidor do Supremo destruidor do Palácio do Planalto tentativa de golpe de Estado é isso que eu não respeito e eu acho que o senhor não cometeu esses erros eu acho que não espero em Deus que o senhor não tenha cometido isso nós vamos fazer o seguinte o deputado Duarte vai falar como líder agora depois a deputada Adriana Ventura vai falar e aí o ministro responde e aí eu acho que o tempo já vai ter encerrado então deputado Duarte três minutos como líder senhora presidente pois não deputado Duarte pode começar a falar senhora presidente eu nesse nesse tempo pela liderança peço a deputada que restabeleça pois não deputado obrigado presidente gente por favor o deputado vai falar como líder depois a deputada Adriana vai falar e o ministro vai responder e aí se der 1h30 a gente vai encerrar mas vamos ouvir então deputado Duarte eu gostaria de parabenizar o ministro Flavio Dino pela sua história pela forma como sempre vem a essa casa responder todos os questionamentos até mesmo aqueles questionamentos que não encontram nenhum tipo de fundamento eu compreendo para aqueles que inclusive aqui confessaram que é difícil tentar pensar entender o óbvio entender o que está na lei entender o que está na constituição falam aqui de problemas de segurança no estado da Bahia e aqui eu destaco dados do Sinesp o governo federal através do ministério da justiça encaminhou para o governo da Bahia 168 milhões de reais em ações para o combate à insegurança para garantir aos baianos a segurança que é um direito constitucional que eles têm estruturas como 109 policiais das forças do ministério da justiça polícia federal polícia rodoviária federal comando de operações táticas 5 carros blindados 1 helicóptero além da retirada de 2.200 celulares de presídios entrega de 9 viaturas detectores de metais raio-x centenas de ações tentam a todo custo colocar nas costas do ministro Flavio Dino problemas históricos de segurança no estado do Rio de Janeiro ora aqui tem deputados que fizeram inclusive campanha para governadores que hoje estão presos não foi um não foram dois três foram cinco governadores presos um deles não foi preso mas foi afastado aqui senhor presidente aqui senhora presidente eu destaco que o ministério da justiça tem realizado centenas de ações inclusive no estado do Rio de Janeiro 300 homens e 550 viaturas foram enviadas pela força nacional PRF 270 policiais 22 carros blindados um veículo de resgate um helicóptero nesse exato momento o senhor Ricardo Capelli está no estado do Rio de Janeiro já foram dezenas de visitas presenciais para poder acompanhar de perto aquilo que lá está acontecendo mas não tentam a todo custo colocar nas costas do ministro um problema de falta de segurança histórico naquele estado não não é um problema do ministro da justiça pelo contrário ministro da justiça tem se esforçado muito para garantir segurança aquele estado por fim nesses 30 segundos que me restam eu peço aqui os deputados que leiam a decisão do ministro Edson Fachin aqui ele destaca que a força de segurança nacional não é um coringa jurídico devemos respeitar o pacto federativo devemos respeitar o artigo 144 da constituição federal de 88 e nesses 3 segundos senhor presidente eu obrigado deputado deputado nós a deputada Adriana precisa falar antes aí não deputado por gentileza deputada Adriana com a palavra eu queria responder presidente você vai emendar rapidinho não eu ouço a senhora para eu não perder não se preocupe claro claro sendo uma senhora eu vou todo mundo teve prorrogação sou eu que não a senhora bem parcial presidente a senhora eu recebo lá no gabinete com o maior prazer a hora que a senhora quiser deputado Duarte eu agradeço ao senhor a sua observação e queria só acrescentar um elemento na Bahia nós também estamos fazendo a operação de visas da polícia rodoviária federal com a polícia da Bahia então além de tudo que o senhor falou que corresponde aos fatos nós temos mais esse elemento mostrando que nós estamos construindo o SUSP o Sistema Único de Segurança Pública lei 13.675 que é a lei que veicula a Política Nacional de Segurança Pública eu sei que o senhor sabe disso mas eu queria aproveitar o tempo porque todos os dias eu leio isso não tem plano tem plano agora querem fazer outro plano muito bem que façam mas não precisa nós estamos fazendo ações não se faz Segurança Pública com amontoado de papel se faz Segurança Pública com ação e todos os dias nós temos ações na Segurança Pública como V. Exª informou agradeço ao senhor agora passa a palavra a deputada Adriana Ventura finalmente deputada finalmente obrigada presidente eu cumprimento o ministro agradeço a presença eu sou deputada de oposição ministro a gente tem visões de mundo diferente eu sou de uma outra corrente não sou bolsonarista mas eu diria que eu tenho bastante divergência em relação a várias coisas que o senhor fala que o senhor age tudo mas independentemente disso na posição de ministro da justiça eu venho aqui me colocar porque eu como deputada cidadã me sinto assim ofendida eu vou falar das imagens das câmaras das câmaras e por quê porque para mim não é obra de ficção nem terraplanismo nem eu como cidadã e como deputada quero saber o que aconteceu eu acho que isso é natural para os cidadãos de bem que querem acontecer que querem esclarecer isso não é nenhuma ofensa nenhuma acusação e eu fico um pouco é um tema relevante porque ministro da justiça o senhor é ministro de todos os brasileiros aqueles que votaram no presidente Lula aqueles que não votaram no presidente Lula e eu acho que o senhor tem um papel muito importante a cumprir principalmente pela pela sua bagagem pela sua história você já foi governador já foi deputado o senhor é senador então você tem o voto foi eleito foi reeleito bem eleito então eu acho que até esse papel é muito importante nesse momento de polarização nesse momento onde as pessoas perderam a mão e eu fico muito incomodada e falo isso assim até porque eu já vou chegar na pergunta especificamente quando a gente fica ouvindo que muitas pessoas que estavam lá naquele terrível 8 de janeiro eu acho que as pessoas tem que ser responsabilizadas seja da direita da esquerda quem fez coisa errada tem que ser responsabilizada mas o que eu não admito e fico realmente indignada é com dois pesos e duas medidas eu não vou entrar em guerra de narrativa aqui mas terrorista para mim é quem ameaça pessoas quem incendia ônibus quem fica MST que invade faz a e ramaz então eu fico muito indignada e o meu papel e estou falando isso assim como uma parlamentar falando para o ministro da justiça que também já foi parlamentar e sabe que o senhor tem um papel a cumprir para trazer luz para trazer transparência e eu vou entrar na questão especificamente das câmeras porque o senhor sabe que aquilo era a prova e eu sei que o senhor não cuida de contrato não é tua obrigação cuidar de contrato mas não é crível e eu tenho até um rique ainda que eu mandei para o senhor que ainda não chegou lá porque está demorando mas eu queria saber quem no ministério tem a prerrogativa de acessar as imagens e quem é responsável por armazenar e descartar a informação porque o senhor fez uma afirmação para a Globo News que todas as imagens foram para a Polícia Federal eu ouvi bem a sua explicação hoje eu não preciso repetir mas eu queria eu faço um apelo que o senhor realmente esclareça só frase para a população brasileira é isso porque o senhor é ministro da Justiça de Todos esse é o meu pedido para o senhor e eu agradeço deputada essa é a quadragésima terceira vez que eu vou falar pode ser a quadragésima quinta presidente desculpa ministro é a quadragésima é a quadragésima e eu sou educado também a quadragésima terceira a quadragésima terceira vez que eu explico esse tema das câmeras as imagens deputada foram entregues estão na CPI todas as imagens da frente de trás do lado do outro lado captada pelo ministério todas sem exceção ou seja a senhora diz que investigação o crime não se deu dentro do ministério da justiça o crime ocorreu fora do ministério da justiça e todas as imagens que mostram fora do ministério da justiça foram entregues todas sem exceção agora se não quiser olhar aí no problema não é meu mas as câmeras estão lá as imagens estão lá eu sou uma pessoa séria não tenho nada a temer não devo nada a ninguém agora eu não cuido de câmera de corredor onde não tinha deputada eu lhe ouvi com atenção eu não cuido de câmera de corredor de prédio de ministério onde não tinha ninguém porque era domingo à tarde eu estava lá eu estava lá trabalhando contra os golpistas terroristas fascínoras que estavam querendo dar um golpe de estado réplica não a presidenta eu não consegui responder desculpa eu peço desculpas por ter interrompido muito obrigado eu agradeço a senhora então não aconteceu nada dentro do corredor todas onde tinha vândalos criminosos foram entregues estão no inquérito da polícia federal estão à disposição do ministério público estão no supremo estão aqui então realmente eu lamento muito que haja essa tentativa de esconder criminoso atrás de um falso debate a senhora perguntou sobre terrorismo ora deputada uma deputada uma policial da PM do DF deram uma marretada na cabeça dela e garanto a senhora que não foi uma velhinha com bíblia e quebraram o capacete dela e iam matar esta senhora a senhora acha foi narrativa dela soldado Marcelo da PM do DF a senhora acha isso razoável tentaram explodir o aeroporto de Brasília com uma bomba no dia do Natal isso não é terrorismo é o que? é liberdade de expressão? a senhora falou de fogo em ônibus dia 12 de dezembro pessoas que estavam macomunadas naquele acampamento saíram de lá e tocaram fogo em ônibus depredaram a sede da Polícia Federal tentaram invadir a Polícia Civil do DF eram senhoras com bíblias? não então é preciso assim entender o que é a história a história é essa entendo que os senhores tem que dizer alguma coisa mas eu tenho a obrigação de falar a verdade obrigada ministro vou deixar a réplica um minuto de réplica deputada Adriana ministro respeitosamente o senhor é ministro da justiça e como eu disse eu não vou entrar em guerra de narrativa eu fui na colmeia visitei as mulheres presas as 300 se tinha uma ou outra que fez isso essas dois fatos que o senhor falou ok mas eu sei que 2014 2006 o próprio MST invadiu o STF ministérios e tudo eu nunca vi ninguém se referir a eles como terroristas o MST a outra coisa que eu quero falar existe aqui sim e esse dia do MST inclusive teve funcionário da casa com traumatismo crâniano o que eu estou querendo dizer então é um apelo eu não quero entrar em debate aqui ideológico por favor o senhor é ministro da justiça de todos não seja um ministro ativista busque vamos buscar essa transparência essa justiça porque o senhor tem capacidade o senhor tem bagagem para isso é o único apelo que eu peço eu não estou aqui fazendo fla-flu e como eu disse para o senhor não seja ativista seja um ministro de todos deputado eu torço para o Botafogo que vai ser campeão esse ano agora eu não posso atender o seu apelo porque se eu não for ministro ativista eu sou o que qual é o contrário de ativista é um ministro omisso inerte preguiçoso eu trabalho 12, 14 horas por dia todos os dias proativo com iniciativa com ação aplicando a lei daquilo que me cabe então se a senhora tem 2006 provavelmente está prescrito no 2014 seja lá quando for a senhora represente a quem a senhora achar que deve representar mas isso não é imputável a mim eu desconheço isso que a senhora diz que depredaram o supremo eu nunca ouvi falar a senhora diz que teve a senhora representa é o direito de impedição e eu sou com muito orgulho ministro da justiça do Brasil e eu sou patriota de verdade obrigada agradeço aos deputados os parlamentares aqui presentes servidores a todos agradeço ao ministro e nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião e convoco em seguida a reunião deliberativa extraordinária para discussão e votação de propostas legislativas está encerrada a reunião obrigada 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 obrigada